Hoje, estamos vendo aqui acontecer o que é de mais importante, que é a festa da democracia pelo diálogo. É assim que se constrói alternativas reais para o futuro. Falar também que é com satisfação que nós inauguramos o primeiro evento, ouvindo o governador Ciro Gomes, não só porque o nordestino fala franca, como todos sabem, mas, sobretudo, porque é um convite com serviços prestados ao Brasil, muito mais do que é o Ceará, que é o seu estado, e com certeza permitirá que nós tenhamos o debate do mais alto nível, porque este é o nível do nosso palestrante e é isso que se quer fazer com esse ambitório cheio. Bom, bem-vindo, governador Ciro Gomes, a que o senhor ostenta um título ainda maior, que é de professor Ciro Gomes. Em nome de nossa centenária igreja, bem-vindo e excelente palestra. Antes de aplausos para o seu lado, gostaria de passar a palavra para o presidente da EGN, Diego Galen. Boa noite a todos e a todas, quero agradecer pela presença de vocês aqui neste evento. Eu estou extremamente feliz em desse auditório lotado e com um palestrante de reunião e nível nacional no nosso evento. Aproveito a oportunidade para agradecer aos professores Júlio Rocha, Celso Castro, sou diretor da faculdade e ao nosso vice-diretor Francisco Bertino, que apoiaram de imediato a nossa ideia, em trazer o governador Ciro Gomes para este evento aqui na faculdade. Quero agradecer também ao presidente do BDT Aldo, que também deu um total apoio ao evento, ao deputado federal Félix também, que nos ajudou bastante na organização deste evento aqui. E também, assim, um apoio que foi crucial, fundamental para isso, são os monitores do evento. Eu queria que vocês me peguem, por favor, para dar uma pausa para os monitores e os líderes da associação. Agradeço também ao nosso governador Ciro Gomes no evento. Gostaria de agradecer também à presença do Movimento Alimentar e, para dar prosseguimento ao nosso evento, finalmente a palestra com o tão esperado governador Ciro Gomes. Bom, muito boa noite a todas e a todos. Eu é que devo agradecer muito mesmo, sensibilizado, não só o convite dos estudantes dessa escola, que para todos nós profissionais do direito é um farol muito luminoso para todos nós, que compreendemos a importância dessa casa para a formação da cultura jurídica brasileira. E por isso eu quero agradecer muito rapidamente, quanto possível, a algumas pessoas. O professor Júlio Rocha, nosso diretor, que não pode ficar aqui, mas eu quero agradecer a gentileza e a hospitalidade. Ao Francisco Bertino, nosso vice-diretor, muito obrigado pelas gentilezas todas. A todos os estudantes, eu quero saudar a pessoa do Diego, nosso futuro deputado. Espero, né, presidente da Associação dos Estudantes. Ao Luiz Expedito, que representa o Centro Acadêmico, Rui Barbosa. Ao Raniel Bortempo, servidor, nele cumprimento a todos os servidores. A Gabriela, ex-estudante. A Hortência, estudante, que está me acompanhando aí com esse deslumbrante sorriso. E quero cumprimentar minha queridíssima amiga, de longa data, que todo baiano estima e quer ver. Minha cara Fátima, nossa fatinha, primeira dama de século. Aos companheiros do PNP, todos, muito obrigado pela gentileza, desde me receberem no aeroporto, até me escoltarem até aqui, o alto, o meu abraço. Aos nossos deputados Roberto, Euclides e Alex, que seguram a bandeira do PDT. Ao ministro, o que? Vitor Rofim chegou também, um abraço, Vitor. E eu quero saudar, por si, pelo nome extraordinário que carrego, o ex-ministro, Brizola Mert, que está aqui conosco. Muito obrigado, pessoal. Aí, como a gente dizia no interior do Ceará, no meu tempo, e as demais autoridades, civis, militares e eclesiásticas. Bom, eu estou encarregado pela organização de conversar consigo, por algo ao redor de 45, 50 minutos, sobre essa questão terrível e adorável que é o Brasil. O Brasil de hoje. Tentarmos entender o que aconteceu para a gente chegar onde nós chegamos, sem merecer. E, mais do que tudo, descobrimos juntos as pistas do que temos que debater para tirar o Brasil dessa gravíssima encruzilhada. Eu, para isso, quero dizer algumas coisas. Primeiro, eu queria dar essa minha palestra a um dos maiores baianos contemporâneos, um amigo que eu tenho de muito longa data, e que ontem teve a sua linda voz censurada por uma juíza arbitraria e fascista do interior de São Paulo, Caetano Veloso. É pra você, Caetano... Enfim, eu não aceito, companheirada, que o Brasil esteja reduzido a uma falsa reducionista dicotomia que quer nos dividir em bases crescentemente odiantas entre coxinhas e mortadelas. O Brasil não cabe nessa miudice, que é uma imposição que vem do provisionismo da política de São Paulo e que tem feito muito mal ao Brasil. E está na hora da gente conversar entre diferentes, ouvir olhares, pensares diferentes, porque a situação brasileira é tão grave, tão delicada, tão complexa, que reunir nos auditórios só aqueles que concordam conosco não vai nos levar pra canto nenhum. Pra dar cabimento a isso, eu estou propondo aos auditórios que me distinguem com a sua atenção que a gente se refugie da história. A história nos permite um certo distanciamento crítico das paixões normais do dia a dia. E aí eu estou, por primeiro, pedindo que a gente vá até o ano de 1980, que é basicamente homem. Sob o ponto de vista da história de uma nação, 1980 é homem. Pois bem, em 1980, o Brasil representava, como sintoma do seu tamanho econômico no mundo, 1% do comércio mundial, com 130 milhões de habitantes. E o Brasil, na mesma data, representava, quer dizer, e a China, na mesma data, representava o mesmo 1% do Brasil, do comércio mundial, só que com 800 milhões de habitantes. Pois bem, de hoje, de aquela data, pra hoje, o Brasil segue representando, hoje, 1% do comércio mundial, de 80 pra cá, e a China já representa 12,5% do comércio do mundo. Portanto, isto só já seria suficiente para pedir uma reflexão, ou para pedir as cabeças feitas, as ideias fixas que dominaram o debate, especialmente a perversão neoliberal entre nós, pra gente compreender que tem alguma coisa errada, estruturalmente, com o nosso país. Se o Brasil representava 1% e a China 1%, as mesmas vicissitudes, oportunidades e ameaças do mundo valem também para a China. E a China foi a 12,5% no período. O que aconteceu? O que aconteceu é que, diz lá pra cá, o Brasil tem crescido pífios, 2% ao ano em média. De 80 pra cá, há um momento excepcional ali, um momento excepcional acular, mas a regra é que o Brasil, por média, cresceu nesses 40 e poucos anos, pífios, 2% ao ano. Por que pífios? Porque no mesmo período a nossa população cresce a uma razão de 1,7% ao ano. Ou seja, a população cresce 1,7% ao ano e a economia, a riqueza do país cresce pífios, 2% ao ano. O que quer dizer que, por cabeça, nós estamos crescendo 0,4% nesse período todo. Ou seja, nós estamos parados no tempo. Em 1980, um terço da riqueza brasileira, por outro ano, eram extraídos da indústria. Por que a indústria? É relevante. Porque a indústria é que agrega valor. A indústria é que paga mais volume de impostos, que paga melhores salários. Portanto, o Brasil tirava, em 1980, um terço da sua riqueza da indústria. Hoje, o Brasil está tirando, ridículos, 8% da sua riqueza da indústria. retrocedemos ao que éramos em 1910, como proporção da indústria no PIB nacional. O que houve com o país? É preciso impor como método essa reflexão nesse instante. Porque, se nós não entendermos a doença, a terapêutica sempre estará equivocada. E nós precisamos fazer com que o debate não seja Chico contra Manel, Pedro contra Rita. é preciso que Chico, Pedro e Manel e Rita discutam a questão brasileira e o método há de se impor. Senão, nós cairemos na esparrela, inclusive, desses votos identitários extraordinariamente relevantes, mas cuja soma não é o interesse nacional. E aí, vejam, agora eu vou pedir a vocês, para a gente, ainda refugiado na história, fazer uma viagem a 1945, que continua sendo um tempo muito curto para uma história nacional. Pois bem, isso que está acontecendo com o Brasil remuta ao modelo de desenvolvimento que nós tivemos e a sua exaustão. E a eterno adiar do debate sobre o que colocar no lugar de um velho modelo que produziu o Brasil que temos aí fora para o bem e para o mal e morreu. Vamos ver do que eu estou querendo falar. Em 1945, 80% do povo brasileiro morava no campo. E a nossa economia basicamente extraía, vivia de agricultura de subsistência, o nosso povo plantava para comer e a economia que gerava excedentes no Brasil de pós-guerra de 1945, basicamente se extraía do latifúndio, oligárquico, escravista, ridiculamente reacionário, lá com o carro, na monocultura do café, lá para baixo, da cana-de-açúcar aqui para cima. Evidentemente que eu estou simplificando porque ali tem o gárbaco, lá o cacau, mas a lógica estrutural brasileira era essa. 80% do povo do campo vivendo, produzindo para comer e uma minoria oligárquica e escravista que depois transitou para a mão de obra migrante, extraía os excedentes que o Brasil exportava para o estrangeiro, basicamente com relevância o café e a cana-de-açúcar. É nesse cenário, dando sequência a um experimento da Revolução de 30, que a elite brasileira do tempo celebra o que se convencionou chamar o projeto nacional desenvolvimentista. E a compreensão disso começa a espancar os preconceitos. De onde vem a premissa disso? Normalmente, a gente quer aviltar o debate, quer discutir. No Brasil, faz-se, na verdade, a apologia da ignorância, que é uma coisa incompreensível. Qualquer nação valoriza a sua ciência, o seu saber. No Brasil, nós estamos induzidos a fazer o elogio da ignorância, especialmente no debate político. Pois bem, vem da missão preciosa da prática concreta de um conceito keynesiano, derivado de um Lorde inglês chamado Keynes, Maynard Keynes, que basicamente tentava propor uma espécie de sincretismo entre uma ideia marxista-leninista da estatização dos fatores de produção ou a ideia de um Adam Smith da franca e liberal entrega de todos os fatores de produção ao espontaneísmo individualista das forças do mercado. Parecia que uma coisa e outra não serviam e o Keynes imagina uma coisa, eu vou me encerrar com muita brevidade, em homenagem a vocês, confiando na qualidade do auditório, que eu sei que é excepcional, nós vamos agora, diz o período, vamos fazer uma economia mista em que as forças da iniciativa privada têm uma relevância indispensável, mas elas nunca foram capazes, constata isso, de sozinhas resolverem equações de desenvolvimento, de distribuição de renda e muito menos são capazes de interromper uma lógica, parece que cíclica, determinista, de crises, crises, rupturas, concentração de renda e crises de rupturas. E aí nasce a ideia, então, keynesiana de uma economia mista, de um Estado produtor, de um Estado empresário, de um Estado parceiro, turbo, emancipador das iniciativas privadas. A primeira experiência prática acontece com o Roosevelt nos Estados Unidos num negócio que tomou o nome de New Deal. Houve uma grave depressão em 1929, uma crise que esterilizou bilhões de dólares de riqueza e produziu milhões de desempregados e evidentemente o mercado foi o responsável por esta crise e não teria capacidade jamais de tirar a América do Norte dessa crise. E aí o Roosevelt resolve, com dinheiro público, turbinar a economia. ou melhor do que turbinar no primeiro momento, fazer, não sei como é que os médicos chamam, aquele choque que dá no peito, para desfibrilação. Desfibrilação. Então, o capitalismo foi para a cama e o Roosevelt resolveu fazer uma desfibrilação no corpo do capitalismo moribundo da crise de 1929. Pois bem, foi um sucesso absolutamente estrondoso. Foi absolutamente impressionante o experimento do New Deal que rapidamente tira a América do Norte da maior depressão, da maior ruptura da história do capitalismo. E aquilo fica na memória da população. Vem a agonia da guerra e a guerra destrói praticamente todo o tecido produtivo europeu, destrói o Japão, a gente tem notícia de Hiroshima e Nagasaki, bombas atômicas, mas os aliados destruíram 70 cidades japonesas. Destruíram toda a base naval, toda a indústria de siderúrgica, toda a base petroquímica do Japão, tudo foi dizimado. Pois bem, praticando o mesmo esquema, o plano Marshall imediatamente devolve rapidamente à Europa a sanidade econômica. Praticando a mesma modelagem, o general MacArthur lidera a mesma modelagem de economia política e se recupera o Japão num prazo absolutamente extraordinário de curto que foi. E os brasileiros então resolvemos que o caminho era esse. Era compreender uma leitura tropicalizada e aí começam os nossos problemas. Uma leitura tropicalizada do Keynes então resolvemos construir aqui um projeto nacional de desenvolvimento. Qual era a ideia? E eu não estou fazendo história por digressão acadêmica, eu estou fazendo aqui a tentativa de compreendermos estrategicamente por onde o Brasil chegou onde nós estamos e se esse diagnóstico for correto a pista que por onde nós temos o que temos que debater para tirar o Brasil desse calacrado. Então a ideia básica daquela data lembrem bem 80% do rural e excedentes extraíneos da cana de açúcar e do café. A ideia era vamos modernizar a economia brasileira. Na data hoje não é mais tão verdade mas ainda segue importante modernidade econômica era símbolo de indústria. Então a ordem era vamos industrializar o Brasil. Por qual indústria? O Brasil estava importando do estrangeiro naquela data o que com grande volume? Então fizeram um mapa. Tudo que o Brasil importava do estrangeiro com grande volume estava ali dada a pista por onde o Brasil tinha que fazer nascer uma indústria nacional brasileira que iria substituir os importados por coisas produzidas aqui dentro e ainda gerar um excedente através do qual o Brasil iria enriquecer. Então fizemos o mapa e danamos a produzir uma indústria nacional brasileira. Primeiro problema de onde vem o dinheiro para pagar esse negócio aí? Nesse tempo os políticos não gostavam tanto de brincar de Deus como parecem hoje gostar. Então a pergunta desagradável é de onde vem o dinheiro? Olhando lá como cá os capitais privados eles eram muito exíguos muito modestos e pior há riscos a novidade porque é politicamente hostis a essa ideia que era basicamente uma ideia que subtraía do baronato rural o monopólio do poder da República Velha para implantar uma nova burguesia nacional urbana ilustrada com ideário vitorioso na Segunda Guerra Mundial e que iria certamente rivalizar na política. Então a ideia aí é olhando os capitais privados eles não existiam e eram politicamente avessos à novidade. nasce daí para entendermos os nossos dramas contemporâneos o atalho que a gente segue eternamente adotando o atalho obrigado e evitando os conflitos políticos inerentes à necessidade de realmente rodar as estruturas brasileiras nós resolvemos fundar o nosso projeto nacional de desenvolvimento criando uma dívida externa uma dívida em dólar. Não parecia da data um disparate por quê? Porque os capitais externos naqueles momentos ali décadas de 40 50 60 e ainda 70 tinham uma personalidade muito interessante o contrato padrão que o Brasil tomou de dinheiro emprestado era tomava o dinheiro emprestado hoje tinha 3 anos para começar a pagar as prestações e 12 anos médios para pagar as prestações do empréstimo e o juro médio era de 3% ao ano só para lembrar vocês que nós brasileiros que estamos mexendo no cartão de crédito nós estamos pagando 486% de juros no cartão de crédito quem tem o disparate ou a necessidade aguda de usar o cheque especial está pagando 382% de juros no Brasil então na data para a gente ter uma comparação o Brasil contratou a 3% de juros ao ano então pensamos no tempo qual é o erro eu tomo 1 bilhão de dólares emprestado abro uma Petróleo Brás minha Petrobras e depois de 3 anos quando eu começar a precisar pagar a Petrobras com um faturamento de 2 anos paga o bilhão que ainda tem 10 anos para frente para pagar então danado tomar dinheiro emprestado no estrangeiro bom e barato e abrir Brás e telefonia Brás e a infraestrutura corre lá para isso então telefonia Brás aço Brás eletricidade Brás Petróleo Brás e danando a fazer esse negócio aí funcionou o Brasil em apenas 30 anos produziu o mais fenomenal episódio de desenvolvimento da história do capitalismo mundial nós saímos do nada como eu descrevi para vocês e viramos nesse rapidíssimo lapso de tempo a 15ª economia industrial do planeta e aqui cabe já para o jovem que está assediado aí por essa ronda de molecagem de confusão na política de mentira de privilégio de roubadeira etc etc e que fica aí meio angustiado e não faltam razões para isso fica aqui e joga uma lição este país não tem essa nação não tem defeito genético quando nós organizamos a nossa inteligência quando nós ferimos os conflitos e vencemos pelo lado do povo nós produzimos o mais sofisticado e veloz fenômeno de desenvolvimento da história do capitalismo mundial é o Brasil o Brasil o nosso povo tem isso vamos perder o lugar para a China agora mas vice-campeonato também não é coisa ruim nesse campeonato aí e não precisava perder para a China isso aqui é o mais trágico só para vocês terem uma ideia em 1980 que é esse ano crítico que eu ponho para a gente examinar as coisas como uma referência de tempo a Coreia do Sul mandou uma missão ao Brasil eu já era taludinho eu já era quase político profissional eu fui candidato a primeira vez em 82 a deputado estadual em 80 eu já formado professor da faculdade de direito lá no Ceará eu vi a notícia de uma missão da Coreia que veio a ver como é que um país de desenvolvimento retardatário como o Brasil tinha produzido este fenômeno e basicamente eles estavam interessados em saber como é que pode um país como o Brasil naquela data já tinha capacidade de produzir 600 mil carros eles não tinham capacidade de produzir nenhuma Coreia do Sul hoje eles têm quatro marcas globais e nós não temos nenhuma marca nacional é tudo de ontem para hoje para a gente se animar pois bem este modelo produziu o Brasil que temos aí fora para o bem 15º economia industrial do planeta mas algumas imprudências ou imprevisibilidade desse modelo a isto também devemos uma parte do Brasil que temos para o mal e eu destaco dois fenômenos primeiro procurando emprego industrial de carteira assinada e de salário bom o povo migrou em massa em curtíssimo prazo do campo para a cidade quando o modelo começou 80% do povo morava no campo hoje 82% do povo brasileiro mora nas cidades e nas cidades 90% da população brasileira ocupam 0,64% do território ouviram bem? 90% da população brasileira está em 0,64% do território nacional ninguém no planeta terra assistiu a um fenômeno de migração campo-cidade sem planejamento sem cuidado sem nada e aí todo mundo sabe a consequência os morros de Salvador as favelas de Fortaleza as favelas e morros do Rio de Janeiro as palafitas de Manaus em todo canto colapsou-se a estrutura urbana e já temos aí um lado muito grave do assunto mas o mais grave é que ao empatar capitais públicos via endividamento a futuro o futuro chegou e nós então produzimos por essa concentração de dinheiro em infraestrutura e indústria nós produzimos e aí depois vale a pena dar uma olhadinha no que aconteceu na política ao longo do tempo nós produzimos a mais abissal concentração de renda do planeta nenhuma sociedade organizada do mundo mantém os níveis de concentração de renda que o Brasil mantém tome nota aí para vocês dizer o seguinte o doutor agora pegou pesado e eu vou no Google ver se ele tem que estar mentindo não mas olha aqui seis brasileiros seis não é seiscentos nem seis mil seis um dois três quatro cinco seis brasileiros concentram hoje fortuna equivalente à renda de cem milhões de brasileiros seis brasileiros têm hoje fortuna somada que equivale à renda dos cem milhões de brasileiros que é metade da população não existe nada nem remotamente parecido em nenhum lugar do planeta terra duvido que em Marte aconteça uma coisa dessa natureza portanto a concentração de renda é ilegal e isso é a morte morrida mas tem a morte matada o modelo ao produzir essa contradição extraordinária 15ª economia industrial do mundo pior concentração de renda do planeta esse modelo morreu ali no ano 80 por isso que eu puxo o ano de 80 é claro que essas coisas não acontecem num dia num ano mas é possível tipificar no ano 80 e morreu por quê? morreu de duas mortes cada qual mais eficaz primeiro lembra que o modelo dependia de fluxos internacionais de capital de longo prazo bastante baratos esse dinheiro sumiu da realidade humana o dinheiro eletronizou-se virou o que os americanos chamam de smart money que basicamente é o seguinte é um videogame jogado por garotos de 20 e poucos anos em Wall Street que é esse bequinho onde tem a bolsa de valor dos Estados Unidos e dali eles ficam arbitrando em tempo real 24 horas por dia porque na hora que anoitece em Salvador está amanhecendo na Malásia arbitrando ganhos especulativos de curto prazo em derivativos financeiros incompreensíveis para nós outros de pensamento médio no mundo então repare bem se no passado o dinheiro tinha 3 anos de carência 11, 12 anos para pagar e juros de 3 agora nós estamos obrigados ao pior juros do planeta e tempo real porque o menino abre lá o computador um título brasileiro está rendendo x na Malásia entra x mais dx ele transfere bilhões de dólares em tempo real e por leitura eletrônica do Brasil para lá de maneira que todos os países do mundo que tinham suas matrizes de desenvolvimento dependentes de fluxos internacionais de capital quebraram e o Brasil quebrou e aí começa a nossa tragédia política quer dizer não é que começa continua porque para implantar esse modelo não foi fácil não o Brasil teve uma revolução em 30 uma contra revolução sangrenta em 32 teve o Pate em 35 teve um golpe em 37 teve um golpe quer dizer teve uma redemocratização em 46 teve o suicídio em 54 do Getúlio que é um dos pais desse modelo que produziu não a desigualdade porque o Getúlio não podia prever isso e o Getúlio fez vamos dizer a legislação que protegia o trabalho o Getúlio fez o banco fez enfim toda essa rede de proteção social o sistema previdencial já tentando prevenir mas só que quando vem o Juscelino passa debaixo de golpe em 61 temos outro golpe em 64 outro golpe em 68 outro golpe e aí chegamos em 85 a redemocratização portanto não foi fácil e aqui também fica uma lição preciosa é de que a história do Brasil não é uma história pacífica e nem é uma história democrática a nossa história é uma história autoritária violenta tenho clareza disso que vocês é que vão ter que tomar conta desse país e se precauem porque a elite brasileira é violenta e não tem nenhuma vocação nacional pois bem o modelo morreu porque o dinheiro mudou de personalidade mas também lembrando que eu estou aqui para a gente especular sobre o futuro eu estou puxando as histórias para a gente especular sobre o futuro mas é aqui que está o debate onde nós precisamos sediar o debate de todas as pessoas que participarem dessa discussão nesse momento morreu também o modelo por conta da centralidade que a tecnologia tomou nas nossas decisões de consumo as tecnologias no passado quando esse modelo foi montado foi idealizado se sucediu com muita lentidão só para vocês ter um exemplo a primeira linha de montagem de automóveis no Brasil foi a linha de montagem da Volkswagen que o Juscelino Kubitschek trouxe da Alemanha e era uma linha de montagem usada e não tinha problema nenhum nós pegamos essa linha de montagem usada trouxemos para São Bernardo do campo e o Fusca que saía dessa linha de montagem usada era rigorosamente o mesmo Fusca que saía da linha de montagem nova que se montou em Municlo em Berlim com uma diferença que nós começamos a levar pancada sem entender um negócio chamado produtividade é que a linha de montagem nova produzia o mesmo Fusca só que fazia 3, 4, 5 Fuscas por dia e a linha de montagem antiga produziu o mesmo Fusca portanto o consumidor estava feliz mas era um só por dia resultado prático o Fusca igual aqui era muito mais barato lá fora do que aqui dentro mas isso a gente só veio levar a pancada mais na frente e não vimos então o que aconteceu as tecnologias mudaram de uma forma tão frenética e explosiva que o modelo que dependia de um tempo de maturação para a gente sair atrasado imitar e ficar contemporâneo agora começamos a não ter mais condição e nunca mais foi possível imaginar competição entre ponta tecnológica e atraso e ao contrário do que diz o mito neoliberal o domínio tecnológico não é a consequência fatalista das decisões do mercado é consequência de políticas concretas e institucionalidades concretas que no caso periférico como o nosso por exemplo tem a ver com uma lei de propriedade intelectual absolutamente selvagem contra os interesses brasileiros que o Fernando Henrique impôs sem debater com ninguém e que nós pagamos inclusive rótulos por propriedade intelectual vencida tamanha a submissão e a vassalagem com que o Brasil desenhou e só para vocês terem ideia a China não dá a menor bola para a propriedade intelectual o Coreia do Sul não dá a menor bola para a propriedade intelectual qualquer pessoa que pede o Samsung que é touchscreen também sabe o que eu estou querendo dizer e é mil ações no mundo deles reclamando propriedade intelectual nem estou falando disso mas estou falando que o velho modelo morreu e aí o diagnóstico que o modelo morreu pede a política o que que acontecia com o Brasil quando o velho modelo político quando o velho modelo econômico morreu tínhamos uma ditadura militar resultado os militares quiseram conversar que o dinheiro mudou de personagem que as tecnologias começaram a se afiscar e nós omitou o moco devolve para nós o poder pede para cagar e sai que redemocratiza o país que a gente resolve o problema isso é uma expressão chula lá do interior do Ceará desculpa aí é porque é de onde eu venho aqui usa também essa expressão que o pessoal me perdoe aí o pessoal não estava só com os alunos agora que eu me levei para fazer o problema eu estou brincando então é mais nessa que tinha uma moça dormindo ali aí eu posso escalar então a gente não quis ouvir e nós tínhamos entre nós uma tarefa redemocratizar o país e para redemocratizar o país nós não podíamos pôr em debate modelagem de economia política que é onde se refere o dissenso é onde se define quem é de esquerda e de direita mais a direita mais ao centro mais à esquerda é nisso não é negócio de adjetivo ninguém é de esquerda da boca para fora porque diz que é é que tipo de economia você defende que tipo de economia política você advoga é o laissez-faire é o individualismo é egoísta é o mercado você é de direita se você defende o estatismo de todos os fatores de produção você é de extrema esquerda vamos dizer comunista que hoje em dia virou um negócio assim de novo do tempo que se comia criança no Brasil então repare bem nós tínhamos uma tarefa e a tarefa de reinstitucionalizar o país não podia interferir no dissenso econômico portanto nós tínhamos que ter um consenso institucional e isso deformou toda uma elite política do país alguns estavam nisso lucidamente os mais velhos Tancredo Neves Ulisse Guimarães o Franco Montoro mas repare Ulisse Guimarães conservador Tancredo Neves conservador Montoro democrata cristão Teotônio Vileira esse homem extraordinário ultraconservador todos da luta pela democracia e os comunistas João Amazonas Luiz Carlos Prestes e os socialistas Leandro Brizola Miguel Arraes todos juntos estavam nessa luta e estava certo não dava para discutir modelo econômico mas vamos entender o modelo econômico ruiu ali ainda durante a ditadura militar tivemos aí uma vitória extraordinária outra missão para os jovens a minha geração vai ter 60 anos agora novembro agora dou um caldo estou relativamente inteiro a minha geração que vai fazer 60 anos agora acredita no milagre da política porque nós ganhamos todas rapaziada tão desanimado por quê? nós ganhamos todas a gente sabia o que queria alguns de nós foram mortos outros foram torturados muitos exilados mas a nossa geração ganhou todas porque queriam nadar eleição direta quer dizer, anistia eleição direta e constituinte ganhamos todas parecia cada cola dessa mais impossível do que a outra muito obrigado família vai bem? é bem tratada aqui para voltar eu vou voltar mesmo para você ver bom nós ganhamos todas e aí redemocratizamos o país quem gosta de teatro aqui? bom, o baiano gosta de teatro com regras como eu também pois bem na velha Grécia que está doeu brincando teve um teatro absolutamente extraordinário que era o Sófocos e se o Sófocos escrevesse uma tragédia grega dizer o seguinte houve um belo país verde e amarelo que o sol brilhava com muita intensidade que passou 30 anos lutando para ter o direito de eleger os seus governantes morreu gente escapou gente para lá fugiu gente para lá pois bem conseguiram achar um velhinho que sabia de tudo que estava acontecendo sabia o que tinha que fazer e eles elegeram o velhinho e o velhinho que tomou comprou um palito a novo e no dia que tomou a posse morreu aí o cripo de ar na velha Grécia disse assim peraí Pófico dessa vez não pegou o pesado aí ficou muito incrível essa parte e foi ver se não adoeceu morreu morreu mesmo foi bem aconteceu com nós o velhinho da Grécia do Neves sabia da morte do modelo tinha sido um dos pilares da construção do modelo foi ministro Getúlio foi ministro Jango foi primeiro ministro do país sabia exatamente o que é que tinha que promover de debate no país conseguiu um diálogo com todas essas forças e morreu no dia da posse resultado a democracia não sabíamos se estava valendo ou não tínhamos feito um negócio com o Sarney para poder fazer a transição e saiu tudo quanto é de democrata esquerda do país para proteger o velhinho o Sarney segura o homem se cair vai dar merda com a democracia que não nasceu ainda então segura o homem e tal e resultado cadê debate de modelo econômico não tinha mais e aí surge a outra grande emergência que deforma o debate brasileiro a inflação e a inflação no mundo inteiro nos manuais de economia é uma doença da moeda e a moeda como é uma reserva de valor contra esta doença logo se estabelecem consensos muito rápidos ou rupturas por exemplo a Alemanha do Hitler foi produzida por um processo inflacionário em que todo mundo se juntou e voltou naquele maluco para esconjurar a inflação e deu o que deu todo mundo sabe espero que se lembre e ajude algumas pessoas a lembrar o que é que dá o negócio de salvador da pátria e liberdade e etc pois bem no Brasil não a inflação durou uns 20 e poucos anos lá em cima por quê? porque não era no Brasil uma doença da moeda como no mundo inteiro era e nos manuais de economia a inflação no Brasil virou uma negociata para os dandar de cima virou um imposto absolutamente perverso contra a classe média que não tinha excedente financeira e o povão e os barões inventaram um negócio chamado correção monetária e começaram a ganhar muito dinheiro com a doença da moeda do povão na verdade nós tínhamos duas moedas uma do povo submetida à inflação e uma dos ricos que ganhavam com a inflação resultado prático nós de novo paramos de discutir modelo econômico e toda a inteligência política no país foi chamada a tentar resolver a emergência da inflação eu já estava lá fui ministro da fazenda do Itamar Franco fizemos o real o nosso consenso no mundo progressista já se dissolveu naquela data o PT considerava que o real era um truque e ficou contra e era justo porque de fato era um truque só que bem intencionado porque vinha em linha com a grande demanda da sociedade que impediu o fim da inflação e só ela permitiria que você voltasse o país a discutir a sua questão estrutural de modelo econômico fizemos o real e elegemos o Fernando Henrique Cardoso o que que acontece? inflação é que nem febre a febre a gente sabe não é doença a febre é um sinal que o corpo manda para a nossa inteligência para dizer olha, tem uma gente infeccioso aqui vamos cuidar dessa infecção não sei se é caso de antibiótico ou de cirurgia mas a febre não é em si uma doença o que que acontece? nós debelamos a febre e tínhamos nos documentos todos no real a ideia de que era uma infecção de que era um problema de modelo o Brasil tinha que construir um novo modelo de desenvolvimento e o debate tinha que ser aí o que que faz o Fernando Henrique e a gente precisa dominar este assunto não para ter da contradição de falar mal de ninguém nesse momento mas para refletir sobre a natureza estrutural do problema brasileiro o que que aconteceu? na hora que a gente cessa a inflação abruptamente e a inflação era um mecanismo de transferência de renda de quem produz e trabalha para os ricos imediatamente a cessação dessa transferência de renda gera um acúmulo de renda do dia para a noite na mão do povo que era tinha o seu salário comido pela inflação de 15, 16, 17, 20% ao mês de repente a Casa Bahia anuncia o Ricardo Eletra anuncia você pode comprar uma geladeira em 24 meses com prestação fixa o camarada opa é agora e vai para o consumo imediatamente todo mundo com conforto de renda e com a ideia de que aquilo é só truque para ganhar a eleição que já tinha acontecido no passado todo mundo vai para o consumo e a produção não acompanha isso a produção precisa mais tempo precisa do investimento precisa da maturidade do investimento precisa da estabilidade da demanda para o que a decisão de investimento aconteça o resultado se apresenta um desequilíbrio entre o consumo explosivo promovido por uma cessação abrupta do imposto inflacionário e a produção não vem nós começamos a importar importar do estrangeiro importar do estrangeiro importar do estrangeiro e desmontar a indústria que nós tínhamos construído lembra aqueles 30% que era indústria começava a desmontar a indústria ou seja o Fernando Henrique pegou o doente que era caso de infecção e como passou a febre levou para o samba levou para a fala foi sambar com o doente funcionou por 3 anos conseguiu a reeleição mas não tem conversa como o problema era um modelo estruturalmente liquidado e esse desequilíbrio entre consumismo populista e produção que não acompanha produz o desequilíbrio e quebra o Brasil quebra o Brasil uma vez quebra duas quebra três faz os maiores acordos do Brasil com o Fundo Monetário Internacional e outra tragédia nesta data vige no planeta terra todo a ideia vando o neoliberalismo com a queda da União Soviética cai o muro de Berlim desmoraliza-se os experimentos do socialismo real e avança a perversão neoliberal com ciência boa esmarga o debate no planeta e o FMI então para socorrer o Brasil impõe a agenda agenda neoliberal de desregulação de privatização e etc, etc, etc continuando como é que quebra um país dado que o Brasil qualquer país é uma instituição permanente então o país não vai deixar de existir hoje modernamente a quebra é visualizada na taxa de câmbio e não, não, não não vou falar em economia não nós precisamos ajudar o nosso povo a entender porque a taxa de câmbio ou seja quantos reais eu preciso para comprar um dólar é um assunto que tem que ser dramaticamente popular porque nós aprendemos lá atrás com o plano real que não dá para fazer congelamento e tabelamento que não funciona mas nós aprendemos com o real que existe um preço relativo na economia que se a gente manipular se a gente controlar ele mexe e controla todos os outros preços que é a taxa de câmbio aí eu explico para vocês como estou repetindo por aí afora já não pode ser chato em algum lugar já repete o que eu estou dizendo que eu estou vendo no Youtube foi bem a gente não compra vou repetir esse é para a gente ajudar o povo a entender porque isso é crítico a gente não compra dólar mas a gente come pão e domingo se calhar comemos uma pizza pão e pizza é trigo o Brasil não produz trigo com suficiência para o nosso consumo então nós temos que comprar trigo fora tudo que se compra fora se paga com dólar o Brasil não compra dólar o povo não compra dólar mas anda de ônibus o Brasil adotou a extraordinariamente brilhante política de exportar petróleo bruto barato e importar derivado gasolina, óleo diesel estão dos estrangeiros de maneira que 60% do óleo diesel dos bondos de Salvador estão vindo do estrangeiro e a gente tudo que compra do estrangeiro paga com dólar então a gente não compra dólar mas anda de ônibus o preço do ônibus na passagem de ônibus é uma variável direta do preço do áudio diesel que é uma variável do dólar a gente não compra dólar perfeitamente adotamos a extraordinária política de não desenvolver uma indústria nacional de abrir mão de deixar o mercado resolver o problema de ciência e tecnologia do país de maneira que 80% dos remédios que nós tomamos são importados hoje a gente não compra dólar mas toma Tilenol e a gente precisa pagar o Tilenol em dólar resultado prático todos os eletroeletrônicos celulares câmeras toda a ótica todas as fibras das roupas que antigamente amassavam não amassa mais tudo importado toda a informática importada 80% do valor do carro montado aqui na Bahia vem do estrangeiro que é o coração rico do carro da mecatrônica vem de fora em global source de maneira que o câmbio funciona assim quando o Lula tomou posse por especulação em canalice dessa mesma elite o Lula pegou a taxa de câmbio a valor de hoje a R$ 9,20 portanto a gente precisava no dia que o Lula tomou posse no primeiro mandato de R$ 9,20 para comprar um dólar de trigo para comprar um dólar de passagem de hoje para comprar um dólar de remédio quando o Lula entrega para a Dilma nós estávamos precisando de R$ 1,75 para comprar um dólar de trigo um dólar de passagem um dólar de coisa o que acontece com a população imediatamente o consumo da população incrementou quase 4 por 1 precisava de R$ 9,20 que precisava de R$ 1,75 portanto a população melhorou extraordinariamente a sua capacidade de consumir durante o Lula na verdade 40 milhões de brasileiros emergiram para o consumo que gerou um novo empreendedor que está em todas as cidades grandes brasileiras que não atribui a política esta emergência ele acha que é alta ajuda que é Deus não riu não isso é fato sério por isso que as denominações batistas neopentecostais não quer ser tanto porque eles atribuem a isso e estão com ódio mortal do PT porque a Dilma pegou em R$ 1,75 e o mesmo filme que derrubou lá atrás do Fernando Henrique a Dilma entregou a 4 R$ 1,75 por 4 por que que a Dilma fez isso? de má? não questão básica é a seguinte este modelo velho ao morrer e não ser sepultado nem substituído por outro está cobrando a seguinte questão eu estou qualquer que seja o crescimento nós voltamos a nossa taxa de estatística de 2% ao ano qualquer que seja o meu crescimento econômico eu imediatamente explodo a dependência do Brasil do estrangeiro do dólar do estrangeiro por que? porque a gente compra tudo hoje em dólar como é que o Lula atravessa isso sem sofrer essa consequência? por uma razão os preços das commodities brasileiras os produtos tradicionais de exportação do Brasil puxados pela China explodiram para valores nunca vistos então vocês tem uma ideia quando o Lula entrega a presidência da República para a Dilma nós estamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por 190 dólares quando a Dilma é derrubada pelo golpe de Estado nós estamos vendendo a mesma tonelada por 38 dólares quando o Lula entrega o governo para a Dilma nós estamos vendendo um barril de petróleo por 110 dólares quando a Dilma é derrubada por esse golpe que foi abigerado nós estamos vendendo o mesmo barril de petróleo por 30 dólares então repare bem com o Lula as contas externas do país ficaram desequilibradas por causa do modelo mas o preço alto das commodities permitiu que a gente pagasse e aqui vem um parênteses nós brasileiros costumamos urbanos que somos solidários à população mais pobre amigos do meio ambiente nós pegamos os maus dizeres do agronegócio e mandamos bala com casca e tudo e isto não é justo porque são eles que estão pagando a nossa conta isso não os autoriza a trabalho escravo não os autoriza a depredação do meio ambiente a batalhinha nada disso porém o país precisa trazer esse povo para o nosso lado porque repare bem eles não existiriam se não fosse o Estado Nacional Brasileiro sabe quem inventou soja no Cerrado foi aí do governo brasileiro não dava soja no Cerrado sabe quanto é o subsídio que a população brasileira paga todo ano para o crédito deles não ser o crédito que está quebrando a economia regular no país 130 bilhões de reais todo aninho agora então em nome disso eu estou fazendo esse exame aqui porque o nosso modo urbano de vida gera um déficit quando a gente cresce 230, 140 150 bilhões de dólares e aí o que é que tem isso como consequência vamos lá o que que acontece no mercado de Salvador sábado que vem se tiver muita gente precisando comprar banana e a quantidade de banana for a mesma no sábado que tem todo sábado o que acontece com o preço da banana não é óbvio pois bem se o país apresenta um déficit na conta com dólar gigantesco nós temos uma precisão enorme de dólar na conta de centena e meia de bilhões de dólares o que acontece com o preço do dólar em real sobe igual a banana e se o preço do dólar sobe o que acontece com o preço do feijão da passagem do remédio do telefone e da consulta do doutor porque o doutor o dentista a broquinha é importada a anestesia é importada os pozinhos dele tudo de lá tudo importado e ele tem que fazer tem na boa não pode se desenvolver eu estou no mal os pozinhos da química fina lá do doutor de dia que eu estou falando a proposta chegou a queixo do lado que eu uso eu não pusei na vida é bom eu falar porque não tem problema nenhum não tem problema eu estou furando esses coentões e lá do Ceará não consegue dizer nada de mitos então eu sou chegado não sou lá não sou sim então repare bem o que acontece uma Dilma com uma pressão monstruosa na taxa de câmbio ela no meio o Levi como não ouvi nada que você ouviu então vejam bem houve uma desvalorização cambial igualzinha a que aconteceu lá atrás com o Fernando Henrique e isso nos traz ao tempo presente eu vou abrir para a gente discutir primeiro cada vez que você tem um surto de preços altos por conta da desvalorização do câmbio estes governos desde o Fernando Henrique infelizmente que foi conservado pelos nossos governos atiram nesse preço com taxa de juros o que é um epívoco absolutamente grosseiro mas que está tendo um efeito absolutamente deletério destrutivo da saúde das contas públicas para sempre e isto é um problema absolutamente grave para os próximos governantes do Brasil eu falei os próximos e não dá para fazer solução com essa brincadeirinha de conversa mole em Brasília de perseguir aposentado de cortar isso aqui e cortar a universidade porque não é por aí não é por aí eu vou dar os números para vocês se equiparem então reparem bem atira com taxa de juros e a taxa de juros explode a dívida interna que por sua vez explode qualquer sanidade fiscal e aí nós chegamos ao tempo presente o Brasil está com o velho problema nós precisamos de um modo discutir um projeto nacional de desenvolvimento projeto supõe planejamento de curto médio e longo prazo cada palavra dessa quer dizer uma coisa muito importante e abre uma potencialidade de conflitos políticos absolutamente grandes que só serão vencidos com a paixão popular envolvida nestes valores e aí a gente tem condição de ganhar não resta a menor dúvida porque na dialética do povo a questão é emprego saúde segurança ou segurança saúde e combate a corrupção a agenda trivial do nosso povo as emergências do nosso povo são essas mas nós não podemos ir para a eleição bajular esse sentimento superficialmente sem a equação estratégica para resolver o financiamento dessas coisas todas então repare bem nesse momento em função dessa estratégia suicida de juros altos o Brasil colapsou o endividamento das empresas e das famílias neste momento 100% das empresas nacionais de capital aberto os balanços são públicos não fizeram caixa no último semestre para honrar a parcela vencida do seu débito com os bancos então não será do mundo empresarial que virá qualquer centavo para financiar desenvolvimento no Brasil e nesse momento 40 milhões de brasileiros estão com o nome negativado no SPC 40 milhões de brasileiros estão com o nome negativado no SPC portanto esse endividamento é um assunto e o mercado não tem nem sequer o cheiro de solução para isso ou é uma política estratégica de Estado o que não dispensa a iniciativa privada a virtude dela a parceria com ela porém o mercado não sabe resolver uma equação desse volume 100% empresariado sem crédito na praça e 40 milhões de consumidores impedidos de consumir porque estão com o nome negativado segundo a finança pública implodida nos últimos 12 vezes com toda amargura com toda amargura que se impôs ao povo brasileiro os institutos federais de educação estão parando as universidades federais vão parar o ano que vem por cada emenda que eles impuseram que é uma estupidez impraticável enfim coisas absolutamente dramáticas acontecendo o Rio de Janeiro como está Minas Gerais como está Rio Grande do Sul como está 21 estados da federação já estão ilíquidos e 23 estarão em 2019 pois bem com toda esta amargura nos últimos 12 meses o governo federal brasileiro praticou um déficit primário ou seja o que arrecadeu que gasta de 179 bilhões de reais estamos falando de 179 bilhões de reais vencem no mesmo período 486 bilhões de reais na dívida não temos um centil para botar nela portanto nós vamos começar a girar algo ao redor de quase um trilhão de reais da dívida brasileira e esta gente que eu costumo chamar nesse momento de canária mas agora tem que ser maior presidential já gastei minha cota de não ser tão presidential hoje aqui como auditório essa gente está com o pior juros do planeta não há hora como antes então é preciso consertar as finanças públicas e não é pela despesa aqui que está o grande debate a despesa tem que ser posta sob crítica mas se eu tiver eu estou fazendo isso aqui em todo o cheiro se eu tiver uma pizza aqui um desses gráficos em que metade da pizza metade é despesa A 29% da pizza é despesa B e 21% é a despesa CDEFGHIJKLMNSFFW por onde é que eu começo a fazer o corte da despesa pela A foi bem 50% da despesa pública brasileira é juros para a banca sabe qual é a providência que essa PEC que eles fizeram é selvagem que é uma preciosíssima contribuição intelectual e política do canal e do Temer a experiência internacional a Grécia está no tormento do problema de déficit monstruoso a França todo dia tem confusão por causa de déficit os americanos o debate é déficit os alemães tem uma austeridade o problema deles é déficit eles não aprenderam com o Michel Temer faz uma lei cara não é os caras são muito burros o Japão brigando com o negócio de déficit faz uma lei cara então o outro lá naquele país o Michel Temer foi lá e feriu não demorou nem 15 dias não deu nada e resolveu cobrir um de déficit olha esse hipótese evidentemente que isso não exige 29% aqui a pesadência é previdência social porém na previdência social 2% dos beneficiários levam um quarto de tudo a saber os juízes os procuradores os políticos e parte dos militares salvadores salvadores da pátria de a cidade morada na cidade e o 21% e o 21% aqui do C ao W é tudo mais educação saúde segurança infraestrutura porto aeroporto etc etc onde é que eles estão cortando aí estão cortando nessa coisa então evidentemente que por aqui pelo corte não dá e aí você tem algumas questões por exemplo dois países do mundo não cobram tributo sobre lutos e dividendos empresariais o Brasil e a Letônia com todo o respeito aos irmãos da Letônia que hoje eu estava fazendo uma palestra com os doutorandos da fundação de Arthur Lovato como acredita e eu estou aqui o Brasil e a Letônia com todo o cuidado a gente começou a ser um bururinho ali na rede eu não vou acreditar que eu sou da Letônia que é da Letônia valeu meu Deus pelo amor de Deus minha querida me perdoe porque a Letônia é um país muito diferente do nosso não dá pra ser contada agora não agora eu falo com muito cuidado mas assim não parece ser um modelo pra nós só dois tá segundo a tributação soberanças soberanças na república popular da América do Norte comandada pelo camarada Donald Trump é 40% na Europa o menor é 37% e o maior é 47% aqui na Bahia é 4% 4% no Rio quebrado é 4% em Minas Gerais quebrado é 4% então quer fazer distribuição de renda o que eles têm lá lembram? esses seis não pagam nada a carga tributária relativa sobre a classe média e os pobres no Brasil é de 42% por quê? porque o cidadão entra em casa sem dar luz e paga 30% o cidadão puxa uma conversa do celular paga 30% vai comer vai tomar remédio 30% enquanto isso a carga tributária sobre os mais ricos não chega a 12% e se você descontar os juros que eles recebem cai para 6% a carga tributária esse é o jogo essa é a briga fácil de falar tarefa muito complexa de empreender mas ou nós fazemos ou o país não tem alternativa e por fim termino o Brasil não pode mais continuar se desindustrializando não precisamos interromper o desequilíbrio na conta externa proíbe o país de crescer essas três causas são proibitivas e aí evidentemente o Brasil é um dos raros países do mundo que tem saída algumas eu já mencionei aqui por pista o que que explica a política de petróleo e gás do Brasil por que razão um país que tem sedentes extraordinários ainda nem sequer medidos em petróleo vai entregar petróleo bruto para estrangeiro para gerar passiva a ser remunerado em dólar quando nós temos o dinheiro ouvindo a conversa a expertise tecnológica dos companheiros da Petrobras e temos capacidade enfim de fazer 100% do refino aqui e agregar valor em polímeros em novos materiais numa indústria do 4.0 isso é um complexo industrial que nós vamos recuperar segundo o complexo industrial da saúde aí vocês vão entender mais fácil esse ano o governo federal vai comprar nos estrangeiros gerando emprego nos Estados Unidos na China e na Europa 17 bilhões de dólares de complexo industrial da saúde fármacos como eu já falei com 80% mas é prótese cama de hospital cadeira de roda bengala coisas absolutamente irrelevantes do seu ponto de vista tecnológico que você podia com engenharia reversa associando-se com as universidades incubar empresas de jovens empreendedores porque a compra governamental compra terceiro terceiro 40% dos custos de produção da agropecuária mais agressivamente competitiva do planeta da terra que são mais nossa e porta do estrangeiro 40% fertilizante agrotóxico defensivo implementos agrícolas quarto complexo industrial da defesa algo ao redor de duas dezenas de bilhões gastos que poderiam enriquecer muitos brasileiros numa indústria fornecedora do complexo industrial da defesa nós chegamos ao vexame do físico governo Dilma de uma firma chinesa ganhar concorrência para entregar os uniformes do exército brasileiro e o vexame era tão grande que a Dilma mandou anular o que fez muito bem porque é o último limite de desmoralização os uniformes do exército brasileiro ser fornecidos por uma potência estrangeira pois bem isso daqui muda o jogo inverte completamente essa situação de prostração de medo e evidentemente isso daqui pode ser praticado só depende do povo brasileiro impor neste momento esta metodologia ao debate muito obrigado pela sua atenção do povo brasileiro início a rodada de perguntas começando pela mesa o professor Francisco Bertinho que o nome dos professores da casa irá fazer perguntas a palestrante bom gente primeiro lugar primeiro lugar mesmo o gabarim que é o professor que se derrapalhei ao governador e o professor Silvio eu tenho que dizer obrigado em nome da universidade em nome dos professores em nome dessa plateia a primeira coisa muitíssimo obrigado por essa oportunidade em segundo lugar eu também acho correto me desculpar eu tive que sair mas eu tive que sair por culpa sua do sucesso estavam ameaçando entrar de qualquer jeito e nós tivemos que embora exista esse auditório que não se estão em lotado essa palestra sendo retransmitida para a congregação que também está lotada e quem não chegou a conseguir entrar aqui nem lá queria entrar de qualquer jeito nós tivemos que paro a frente de todos a paz igual mas estão todos aqui assistindo como queriam o professor é uma demonstração muito interessante para demonstrar e por último quero dizer que eu fiz dever de casa minha área é processo civil não sei como é tudo isso eu tive que me preparar preparei quatro questões para escolher uma não posso monopolizar o palestrante mas vou tentar trazer uma questão sobre algo que será qual para nós também nos interessa nessa história de modelo de desenvolvimento e vou tentar como sempre nós conhecemos fazer um antagonismo para ouvir de alguém que já demonstrou que conhece muito sobre isso quais seriam as soluções a questão é a seguinte eu mostrei um cenário que é o seguinte o capitalismo de Estado tem sido discutido por novos anos a obra reinventando o capitalismo de Estado leviatando os negócios o Brasil e outros países de Aldo Moussac de Harvard e Sérgio Lazzarini do INSPER critica negativamente já em uma obra de 2014 o que ele chama de novo capitalismo de Estado apontando nessa obra como uma das dez maiores ameaças ao capitalismo de mercado e eles exemplificavam já na introdução desse livro que a aquisição de empresas americanas pela JBS com recursos do BNDES que se tornou um acionista minoritário ninguém diz isso mas não foram juros entregues por capital o BNDES entregou dinheiro mas se tornou acionista dessas empresas esse autor já apresentou uma posição crítica negativa ao Estado que atua como investidor privado seja nesse tipo de empréstimo seja criando IPOs como investidor majoritário que também é um modelo que a China tem usado bastante já a Mariana Mazzucato numa outra obra com uma perspectiva completamente diferente o Estado empreendedor desmascarando o mito do setor público versus setor privado realça o papel determinante que o Estado pode desempenhar e vem desempenhando no desenvolvimento econômico notadamente quando envolve inovação e maiores riscos exemplificando por exemplo que o iPhone da Apple eu lembrei que só parece que eu menciono isso tem parte de sua tecnologia de tecnologia originada de investimentos do Estado nas universidades americanas a internet surgiu nas universidades americanas a tela sensível ao toque surgiu nas universidades americanas o GPS surgiu nas universidades americanas e o próprio aplicativo Siri também então aí vou tentar aí três perguntas um renovado capitalismo de Estado seria um dos caminhos para que nós encontrássemos outras alternativas desse modelo que estava alcançado quais seriam os objetivos e as condições para o capitalismo de Estado fomentar o desenvolvimento econômico e social ambientalmente sustentável que também nesse livro da Mariana ela menciona muito isso que os investimentos de alto risco no meio ambiente o capitalismo de mercado ele é averso ao alto risco quase sempre os investimentos são feitos pelo Estado qual seria o papel da Jalipú que veio o novo capitalismo de Estado e por último um ponto não explorado adequadamente em minha visão é como esse novo capitalismo de mercado criticado de Estado criticado por Moussac e Lazarini ao tornar o Estado acionista majoritário ou minoritário de empresas rentáveis oferece uma alternativa do financiamento do poder público pelos dividendos distinta e menos aderosa a produção do que os tributos quando o Estado passa a ser acionista a esse dividendo parte do financiamento dele vai vir disso do próprio capitalismo e não do tributo que envolve a tributação da produção eu queria ouvir o palestrante se tem alguma discussão aqui esse é o debate chave portanto olha para a pessoa muito está ligado esse é o centro nevrônico do debate portanto eu saúdo a sua questão e basicamente é o seguinte você tem alguns caminhos para tentar responder isso um definitivamente não recomendo que é convicção ideológica então convicção ideológica é uma coisa que atrapalha um pouco o ganho do outro a construção do consenso porque se eu simplesmente o sectarismo ideológico eu me considero moralmente superior a qualquer outro que sendo defensor de uma ideia liberal não merece tratar comigo a não ser um palavrão um deboche etc eu não encaminho uma equação vamos dizer dialética para essa contradição que não é trivial esse não é o caminho que eu recomendo o outro caminho é a ciência a literatura e aí já começa a ficar melhor mas a mais interessante eu considero é a observação empírica então repare bem quais são os modelos exitosos de civilização no planeta Terra e se nós os elegemos há uma premissa sobre este ponto de vista que explica um traço comum entre todos eles aí eu afino categoricamente jamais houve experiência de desenvolvimento na história da humanidade em nenhum território do planeta nem na geografia contemporânea que você não encontre uma institucionalidade a mais variada evidentemente eu não estou propondo transplante de instituição isso não existe não é possível mas os marcos de economia política são poucos dado que vamos dizer experimentos norte-coreanos que existem ali como capitalismo de estado total e não parece ser modelo e dado que não há uma única experiência liberal isso é que é o mais socante não há uma única experiência liberal eu faço isso eu vim da academia nos Estados Unidos eu passei um ano e meio em Harvard convidado por eles como visiting scholar e assim só compreende a pujança norte-americana quem tem capacidade de radiografar uma institucionalidade absolutamente única como a chinesa na hora de transportável em que via compra governamental a pretexto de defesa ocorrida aeroespacial 100% do protagonismo americano é feito por essa relação estado forte empreendedor convergente e universidade ativa imediatamente para responder aos desafios técnicos científicos em 100% dos casos aí a Europa então nem se fala e agora o que é que aconteceu na medida em que eles tem excedentes gigantescos especialmente do ponto de vista financeiro e excedentes industriais crescentes eles introduziram no imagético mundial a proscrição do receituário que os fez todos os países foram de desenvolvimento parceiro entre estados a Rússia de um jeito China de um jeito mas a China contemporânea é absolutamente extraordinária e o David Selkine tentando responder essa pergunta fez-me de forma muito mais sábia do que a minha capacidade ele disse não me importa a cor do gato importa que ele caça o rato e aí o que é que define o papel do estado e o que é que define o papel da iniciativa privada o projeto porque projeto supõe plano e qual é a organização que se guia para o futuro sem plano e aí nós vamos entender então que o estado nacional brasileiro vai se guiar ao futuro e na sua relação com o mundo sem plano o que é que nós queremos ser basicamente se nós deixarmos na divisão internacional do trabalho está marcado para o Brasil por americanos e chineses só para ter logo clareza algumas pessoas que padecem da doença infantil do comunismo que é o esquerdismo fazer apologia da China se deixar a China e a América querem para o Brasil um lugar de reserva de valor ou seja um roçado para plantar comida e uma estrutura para tirar coisas minerais petróleo minério de ferro barato etc etc isso é que a divisão internacional do trabalho acerta para o Brasil e nenhum país do mundo nenhum país do mundo aceita isso como nós estamos aceitando por quê? porque você gera um passivo externo livre e financiado não é para o patriotado na medida que o capital estrangeiro vem comprar o Brasil ele não vem fazer investimento por caridade ele vem para se remunerar e aí você vende isso vende aquilo vende hidroelétrica vende não sei o que aí a pretexto da imoralidade das empreiteiras você traz agora empreiteiras estrangeiras nós vamos ter passivo externo ali tem serviços de onde é que vai vir o dólar para pagar isso? de minério de ferro petróleo de natura soja, bilho isso não fecha a conta não fecha portanto nós precisamos estamos sós estamos sós no mundo e precisamos praticar uma coisa que basicamente se defina no projeto e aí por exemplo aqueles quatro complexos industriais que eu mencionei como é que funcionaria na minha cabeça petróleo e gás tem que ser a Petrobras só que a Petrobras já é uma empresa de capital majoritariamente privada nós temos nós temos a maioria das ações ordinárias com direito a voto a União Federal tem mas o capital a maioria da capital da Petrobras o Fernando Henrique já privatizou e aí o seguinte o mercado vai fazer refinaria no Brasil? aonde tem excedente de refino nos Estados Unidos etc, etc vão fazer o que? vão fazer refino no Brasil? tem excedente lá? a questão básica é essa nós vamos pagar diesel em dólar? temos expertise tecnológica temos tudo e tal não me interessa mas aqui se alguém quiser privado fazer zero problema só que o privado que tem capital e tecnologia para fazer é estrangeiro e sendo estrangeiro vem gerar um passivo externo a ser remunerado em dólar que pesa nas nossas contas e desvaloriza a nossa moeda e introduz inflação e traduz juros altos e traduz a tragédia dos anos 80 até aqui que é exatamente o que está acontecendo portanto aqui a questão do capital nacional é crítica e aí qual é o problema do capital nacional? é que lá como hoje o Brasil tem uma baixíssima formação bruta de capital traduzindo em miúdos é o seguinte o que é que sobra entre o que a gente produz e o que a gente consome? só para vocês terem uma ideia a China entre o que ela produz e 100 ela guarda 45 para investir no ano que vem a Europa já com toda a infraestrutura pronta com ganho de produtividade difícil de ser incrementado guarda 30, 35 o Brasil estava no melhor momento do governo Lula com 17% agora está em 14 só que a dívida está levando 11% o PIB de juros então não tem capital privado no Brasil e aí faz o que? não vamos ter a raiva refina? em nome de quem pelo amor de Deus? qual é o problema da gente emitir 50 bilhões de dólares ou de reais 50 bilhões de reais a Dilma fez renúncia fiscal meu professor esse aqui é o capitalismo salafrário esse é o economólogo esse é o estatismo estúpido a Dilma fez enfim para enfrentar a crise de boa fé não duvido mas de forma absolutamente estúpida fez renúncia fiscal de 84 bilhões no último ano 84 bilhões faz 4 refinarias 4 e autonomiza o Brasil em refina portanto o dinheiro está aí o problema é é alocacional é o conflito distributivo e que minorias ativas levam tudo porque não tem plano mas vamos lá complexo industrial do agronegócio tu acha que eu vou fazer o estatal? não vou mesmo vou chamar o doutorzinho da agricultura e vou dizer está aqui crédito está aqui vantagens alocacionais o governo da Bahia está dando terreno custaneamento acesso ao porto vou fazer renúncia fiscal de 30 anos por 20 e no seu capital vocês vão autonomizar o Brasil em refino em defensivo e aí vou fazer enfim engenharia reversa vou pagar pesquisa o diabo enfim fazer um pacote de estímulos para que o negócio seja privado porque não tem nada que o Estado brasileiro não ser fertilizante que é uma coisa enriquecedora para a Petrobras mas o resto não aí o complexo industrial da saúde o complexo industrial da saúde tem que ser privado só que aqui a ferramenta é a compra governamental e eu quero fundar uma nova burguesia brasileira bom pegar a juventude pegar a juventude que está na universidade pensando em emprego você meu irmãozinho muda essa cabeça você vai ser empreendedor e o empreendedorismo é o seguinte aqui está uma incubadora de empresa que vai lhe ensinar acesso ao mercado vai lhe dar capacitação gerencial vai lhe ajudar e fazer portabilidade fazer a forma normalização da sua empresa vai lhe acompanhar durante seis meses um ano e o seu capital vai ser o governo comprando que é muito mais barato eu faço isso lá em Feira de Santana eu faço em Juazeiro na Bahia por quê? porque é a distribuição por SUS o que é que eu tenho sentido é importar da China remédio importar da Índia remédio e aí o complexo industrial da defesa o complexo industrial da defesa é o outro aqui é muito mais sensível e sofisticado nós estamos falando tecnologia de satélite tu acha que alguém no Brasil empresário vai fazer tu acha que alguém nos americanos fez nunca nunca você pode até terceirizar para a indústria encomendas parques etc etc mas tem que ter um Embraer que é privada hoje mas a Embraer acabou por encomenda da força aérea brasileira de desenvolver um transporte de tropas que é muito mais sofisticadamente qualificado do que o Hércules C-130 que é o campeão dessas coisas nos Estados Unidos por quê? porque a Embraer foi estimulada pressionada pela força aérea a fazer que pagou a conta e assim que fala não importa todo lugar em qualquer caso rápido agora eu queria saudar os professores da casa os sindicalistas em nome dos sindicatos bancários e a SUFBA que é o sindicato dos técnicos administrativos da UFBA os juízes e procuradores presentes advogados e diversas associações presentes também além disso saudar Olívia Santana secretária do trabalho e emprego vindo às portas e mais uma vez agradecer o CARB em nome dele todo o movimento estudantil também gostaria de saudar o secretário da agricultura Vitor Bonfim os deputados Roberto Carlos Euclides Fernandes e Alex Lindo agora eu vou ler as perguntas da plateia e o palestrante irá responder primeira pergunta qual seria sua primeira proposta de reforma enquanto presidente qual seria o formato dela vamos evitar essa tentação porque é nocivo que tem o primeiro número um chefe de estado deixa eu falar para vocês o que está embutido nessa questão basicamente o seguinte o Brasil está perplexo com relação a falta de alternativas aí de repente a gente passa uma hora vocês pacientemente me ouviram parece que existem alternativas aí logo em seguida vem o seticismo mas como é que faz com esse congresso que está aí então essa é a grande questão então repare bem o presidencialismo tem em si uma lógica orgânica de impasse ninguém precisa se assustar com isso vai valer para todo mundo desde que 1891 ano que vocês nasceram aqui o Brasil fez a sua primeira constituição e copiou o presidencialismo americano encerrando o mais longo período de estabilidade nunca ou jamais abatido da vida brasileira que foi por Pedro II o parlamentarismo isso está vencido não tem mais jeito mas o que é que restou para nós diferente dos americanos que tem o direito de concerto ordinário ou seja não está tudo escrito nem é rígida a constituição os tribunais vão adaptando os costumes conforme coisas inclusive retrocedem conforme momentos de costume mais progressista ou menos progressista é uma outra federação em que a processualística penal o direito penal é localmente decidido tudo diferente do Brasil que abriu uma constituição positiva rígida que é para não ser mudada a não ser com três quintos que significa a perseguição do consenso o hipnúmero não precisa ser necessariamente mal mas é tudo diferente aí resultado prático nesse desenho um órgão institucional tem monopólio do desenho institucional do país mas não tem nenhuma responsabilidade pela saúde dos negócios do Estado nem pela sanidade do serviço público então o Congresso Nacional na minha legislatura o Congresso eu fui o Deputado Federal mas vou estar do Brasil porque é um momento da minha vida disparado disparado eu fui colega do Michel Temer e do Eduardo Cunha olha vou estar gravado aí para aquele negócio todo dia era assim era torcura mas repare num dia a minha legislatura aboliu a CPMF não vou defender a CPMF como coisa maravilhosa tecnicamente vou não a questão básica é o seguinte subtraiu-se do orçamento nacional o valor equivalente hoje a 70 bilhões de reais sem mexer em nada do desenho orçamentário e 12 dias úteres depois o mesmo Congresso Nacional regulamentou a emenda 29 que incrementou uns 70 bilhões de reais a mais a despesa por saúde derruba imposto 70 bilhões e aumenta a despesa de 70 140 bilhões de reais é muito dinheiro do orçamento americano quanto mais do nosso então não tem responsabilidade nenhuma e isso é uma inerência institucional não é este Congresso é esta gente que está aí que é particularmente ruim mas é uma engenharia impasse como é que se supera isso com quatro providências primeiro todas elas estudadas na luz da vivência brasileira da minha experiência e tal que eu estou propondo primeiro propor tentando mitigar a exacerbação vamos dizer personalíssima do caudilismo a brasileira a latino-americana que é muito forte entre nós também tentando que o povo ao ajuizar o voto no cidadão ajuize também e igualmente um voto nas ideias do cidadão porque isso acontecer vai haver um debate eu acabei de propor aqui tributação sobre lucros e dividendos eu vou levá-lo porrada mas não é pouca não e vocês ouviram vocês se acharem razoáveis vão bater boca na rua no bar na academia na conversa no tempo eu falei por que? só o Brasil aleatório não tem tem que ter e tal porque a aleatória é minha companhia só é 0,3 6 pessoas ganham 100 milhões ganham e tal por isso que eu boto aqui no microfone e faço para ajudar o negócio do debate vamos supor que eu escape então foi eleita a mim e a minha ideia foi indicada pesadamente com o risco de perder a eleição porque não adianta ganhar a eleição e se desmalarizar na minha opinião eu fui o mais popular governador o mais popular prefeito não é porque fim milagre é porque zero por isso eu mindo de jeito nenhum vou dizendo as coisas se eu não entendi não sei se eu não entendi não é porque não é porque não não é porque não não é porque não então primeira providência propôs segunda 100% dos presidentes brasileiros foram eleitos na redemocratização partidos pequenos agulha a proporção do congresso e 100% deles tiveram não só maioria mas unanimidade nos seis primeiros meses ao ano são maiorias inorgânicas despolitizadas mas elas se constituem pelo peso e esse é o lado do bolo do presidencialismo plebiscitário que o presidencialismo dá ao presidente no Brasil imagina se a gente tiver capacidade de eleger um presidente no BELTUR a força que esse cara chega não é brinquedo ele propõe ele que eu vou pedir para o povo se vocês mandarem pense um pouquinho se não vale a pena cerrar logo essa parada e fazer isso logo agora no BELTUR que eu chego lá e mando ver segundo o primeiro para mitigar um pouco o autoritarismo em que embalou essas palmas é negociar porque nós não queremos um ditador e não existem donos da verdade nem salvadores da pátria a negociação está desmoralizada no Brasil não é porque ela é ruim é porque a linguagem com que se negociou e o ajuntamento diário vulgar gato, cachorro e sapato se deram por razões subalternas se você negocia em cima da mesa as ideias fundamentais de um projeto nacional de desenvolvimento de você anunciou lá fora você tem um momento absolutamente generoso que toda tragédia tem um lado bom qual é o lado bom dessa tragédia que nós estamos vivendo nesse momento o pacto federativo dilacerado então praticamente todos os estados estão de língua para fora todos então o presidente que conheça essas coisas pode reunir os 27 governadores e negociar com eles que é a única forma de você abordar o congresso nacional no atacado a única coisa que é mais forte de ter os novos grupos de pressão e imprensa é o compromisso do deputado e do senador com seus estados então você chama aqui ó a Bahia está com essa seguinte situação 13% da receita corrente líquida da Bahia está indo para a União Federal e a Bahia foi prejudicada porque se colapsou a cultura do cacau lá atrás com a vassoura de bruxa e há um passivo imenso que deixa muito de agricultor trabalhador sem poder se financiar e o Brasil permite a importação de cacau o preço da rouba cai de 150 para 120 já não remunera não é não? isso aí é verdade isso aí dá uma aí detalhe assim que acaba então repare vamos consertar tudo isso aqui agora eu preciso dos votos para a gente desenhar um sistema tributário mais progressivo um sistema prevenciário de capitalização público e tal por esse caminho aqui que resolve o problema por aqui você mentira e por quarto se de todo persistir um impasse e ele será muito atenuado a gente deve experimentar o que está escrito na Constituição mandar ao povo diretamente da deliberação através de plebiscitos e referentes a palavra a segunda pergunta é como resgatar elementos fundamentais da democracia a exemplo da confiança no judiciário e no legislativo e qual o poder qual o papel do presidente nesse desafio como toda pergunta inteligente ela traz ali já a semente da resposta o que está acontecendo no Brasil é que nós violamos nós violentamos uma institucionalidade central na democracia que é um monopólio do poder popular na Constituição do Chefe de Estado na Constituição do mandato do Chefe de Estado quando nós violentamos essa institucionalidade central a partir daí todas as instituições viram geleia o que é que passa na cabeça de uma juíza para proibir um cantor de cantar o que é que passa na cabeça do Gilmar Mendes o que é que passa na cabeça do Gilmar Mendes para dar um eliminar proibindo a Dilma de nomear um cidadão brasileiro para o seu ministro o que é que passa na cabeça e aí você tem um problema não é que o desenho institucional está errado o problema é que ninguém ninguém respeita mais nada essa é a questão e aí estão coisas graves eu sustento diante de mestres muito mais qualificados do que eu no direito aqui nessa casa tão importante que o controle da constitucionalidade difuso cada qualquer do povo eu sustento isso a última palavra é do judiciário há de ser de uma república porém uma ordem judicial inconstitucional flagrantemente a ela não se deve dar cabimento sendo chefe de estado vamos tomar um exemplo tráfico muito fluido e aqui é uma fronteira muito perigosa de anarquia no sentido negativo do termo anarquia que eu respeito muito os anarquistas que pensam como o Baconi mas aqui de anarquia de discussão da constitucionalidade do país vamos lá talvez tenha sido a decisão mais estafafúrdia que eu vi alguém tomar na política na minha longa vida a Dilma nomear o Lula ministro por que? das duas uma ou ela estava subtraindo o Lula de um juiz severo na crença de omiziá-lo na impunidade do Supremo do Tribunal Federal o que deixaria um constrangimento absolutamente insuportável para o Supremo que teria que mandar prender o Lula no dia seguinte então era um avanço não deveria ser essa razão de tal estupidez o Lula tinha uma ideia que ela ia ajudá-la que só podia ser sob nomeado ministro que também me parece absolutamente estranho isto dito ela nomeou em linha com uma norma constitucional que não permite dubiedade qualquer diversidade de interpretação é de livre nomeação pelo presidente da república escolher seus ministros e aí lembro um singular de um poder espere um liminar e determina que a presidente não dê posse o que o presidente tem que fazer nessa hora mandar uma carta respeitosa em nome da harmonia porém dizendo excelência presidente que o senhor acabei de receber aqui de forma absolutamente constrangedora uma eliminada lá do senhor Fulano de Tal que fere frontalmente o artigo tal da constituição que atribui a mim como chefe de governo a tarefa de nomear meus ministros de maneira que dando cumprimento ao juramento que fiz ao ocupar em São Rosso o cargo do presidente dos brasileiros não posso cumprir essa estapafulha de cisão fim de pausa sabe o que aconteceu isso? nada nada e não haveria a segunda expressão de anarquia porque não existe manual de exercício de autoridade e nós um pouco do campo progressista temos uma certa culpa uma certa responsabilidade por termos destruído o conceito de autoridade autoridade não é uma coisa de direito autoridade exercida em linha com a lei com o estado de direito democrático é o imperativo da organização civilizatória ser o que não existe e ninguém ensina alguém a ter autoridade ou você tem ou não tem e vamos lá quando o Montesquieu no espírito das leis dividiu as funcionalidades do poder político ele afirmou claramente que o poder político é uno e indivisível as funções do poder político devem ser de maneira que o poder controla o poder dividido entre executivo e judiciário mas o chefe de estado ele é o portador da unicidade do poder político e a ele cabe velar pela Constituição no mesmo grau de estatura do Supremo Tribunal embora caiba ao Supremo Tribunal a última palavra isso não resta a menor dúvida e é o que eu defendo como profissional do direito agora atenção para um aviso o carro de placa PJP 9506 está obstruindo a passagem lá no estacionamento então peço para que o responsável vá lá resolver a situação gostaria de salutar a presença de Desiderio Desiderio Médio diretor-geral do Instituto da Mães de Teixeira saudar também Anderson Leal presidente do Ipameto e Dandara Ferreira da Cineastra palestrante a terceira pergunta é feita por um professor da casa vamos lá cirão da massa sua palestra é muito bem fundamentada seus argumentos são fortíssimos e seu discurso parece ser o único a apresentar um projeto minha questão é como levar esse discurso que é sensacional acadêmico científico a uma sociedade onde o ódio a intelectualidade é e intelectualidade como destaca Marcia Tiburi é cada vez mais forte e presente como oferecer racionalidade a quem só eu não consegui entender mas eu entendi veja esse é o desafio por isso eu fiz uma opção que estou a ela dedicado com muito entusiasmo e na minha mente está funcionando de forma muito maior melhor e melhor do que eu jamais cuide subor dos meus melhores sonhos de que o Brasil precisa criar uma corrente de opinião que imponha ao debate político um método como eu falei aqui então se vocês bem repararem é evidente que todo mundo quer simpatia mas eu não estou muito preocupado nesse instante com simpatia eu estou muito mais interessado em falar as cabeças do que aos corações nesse momento porque nós podemos estar criando um movimento de opinião que vai criar milhares de mediadores para enfrentar esse momento proto-fascista que não é tão fascista assim é mais de desencanto porque o que aconteceu eu já falei aqui vou repetir quando o Lula pegou o salário mínimo com 76 dólares a poder de compra entregou para Dilma 320 dólares a poder de compra quando o câmbio caiu de 9,20 para 1,75 nós arrebentamos a indústria brasileira estamos nos desindustrializando mas a população ganhou renda relativa e melhorou muito o padrão de consumo na prática esse conjunto de coisas mais o crédito subiu de 17% para 55% do PIB tudo isso retrocedeu pesadamente nada disso foi institucionalizado e a rede de proteção social especialmente entre nós e mais destinos criou também uma microeconomia interessante não é só uma política social compensatória já em si muito relevante mas criou uma pequena economia nas budegas do interior dos fornecimentos reforçou o crédito da população porque tem aquela renda certa etc, etc e o consumo é tão deprimido enfim na prática 40 milhões de brasileiros emergiram ao consumo de semi duráveis que é um indicador de quem pode comprar vamos lá motocicleta no Ceará Jumento virou animal selvagem de novo falando sério virou um problema porque está tudo abandonado nas estradas não tem mais dono e a negada dando a rodada de moto sem capacete os políticos os políticos querendo que o governo não reclama e aí os hospitais 80% podem traumatizar porque anda sem capacete enfim agonias da vida moderna no nosso ambiente pois bem nós não politizamos isso nós não institucionalizamos isso nós por esse capoeira de faldiresco personalista e tal nós quisemos que o povo reconhecesse no cidadão o responsável por aquilo todo de maneira que se o cidadão quer ter aquilo quer ficar com aquele cidadão se não não tem resultado quando tudo isso se desfez a Dilma desfez tudo isso o crédito despecou a rede de proteção social não foi atualizada o salário mínimo caiu a poder de compra menos de 200 dólares rapidamente na desvalorização do câmbio esta turma que gerou o empreendedor esse dono empreendedor está com ódio mortal ao PT não é a esquerda porém o PT está sendo por essa turma associado a essa vamos dizer essa regressão profunda que aconteceu o que a gente pode fazer para resolver isso é exemplo e ideia não vamos enfrentar esse sexismo da população de outra forma não será com marketagem será um papel profundamente diferente de todas as outras o ambiente para a racionalidade está muito alto está crescendo bastante o jornalismo gosta de pôr em relevo um negócio de pesquisa quem vota em quem decidir tal a gente não aprende nada com as mil pesquisas do passado que não valeram nada vis-à-vis dos resultados mas deixa aí mas hoje as pesquisas estão levantando os trends as tendências do tal opinião pública e é impressionante é impressionante que é o viçareiro essa onda toda de passividade aparente é simplesmente uma porta no futuro e as pessoas estão querendo alguém experiente ficha limpa e com carreira política conhecida onde ele possa apreciar a contradição isso aqui é o que é aí eu perdi dizendo mas esse cara soubeu ela está me pedindo aqui para contar que essas minhas convicções de direito constitucional vem eu sou responsável por elas não afigou a ninguém mas eu fui monitor e sou aluno desde sempre do professor Paulo Bonavides agora quem faz a pergunta é Adriano Oliveira Ciro o senhor tem identificado eixos estruturantes para a retomada do desenvolvimento nacional como a cadeia petroquímica e a indústria de insumos à saúde como o senhor vê o papel da indústria cultural como a cadeia de produção do audiovisual no seu projeto de país são uma pergunta extraordinária deixa eu dizer para vocês quando eu falo desses grandes complexos industriais eu estou dando exemplo e a eleição deles não é arbitrária nem por aquela estúpida de campeões nacionais que deu no JBS e sua banda de marginais basicamente eu estou muito preocupado com esse desequilíbrio na conta do Brasil com o estrangeiro que não nos deixa crescer então esses quatro blocos eles respondem por 100 bilhões dos 130 140 bilhões de dólares de déficit portanto e o Brasil é um dos raríssimos países do mundo que tem essa alternativa de corrigir o desequilíbrio industrial em áreas que são relativamente simples não a de defesa que é mais complexa exige uma interação internacional diferente exige um modelo de defesa muito complexo mas os outros três a tecnologia é relativamente simples a institucionalidade que o país tem é capaz de enfrentar essa tarefa e o dinheiro mais ou menos já está sendo gasto embora de forma locacionalmente errada por aqui ou por acolá mas evidentemente que a economia que nós queremos desenvolver é uma economia pós-industrial e hoje só para reforçar a inteligência da pergunta a indústria do entretenimento nos Estados Unidos especialmente a indústria do cinema do audiovisual já emprega muito mais gente do que a indústria tradicional portanto seja por economia mas eu atribuo a isso a questão cultural uma importância ainda mais grave e sensível e aí vocês vão me perdoar mas aqui é um pouquinho de filosofia porque é um livro novo que eu tenho aí que está saindo está em revisão basicamente o que eu ando falando é que a humanidade foi induzida a mudar nos últimos 25 30 anos o locus aonde nós buscamos a nossa felicidade a minha geração buscava ser feliz num ambiente subjetivo espiritual não estou falando de religião era a poesia era a serenata era a música era a paixão romântica era a insurgência revolucionária nossa geração tinha coragem para enfrentar o sargento da esquina e isso era felicitante as novas gerações estão induzidas a referir inconscientemente a sua felicidade a um ambiente consumista basicamente parece que ser feliz modernamente é quanto de uma expectativa de consumo dramaticamente excitada por uma oferta globalizada e essa é a única coisa que está globalizada eu dou conta de praticar com a renda apertada que tem e isso explica esse momento infeliz que a humanidade está vivendo na minha opinião por exemplo aí está a explicação dessa banalização da violência que matou nos últimos 12 meses 61.300 jovens brasileiros negros pobres da periferia 61.000 só 8% foram investigados e ficam idiotas achando que a intensidade da pena que resolve que resolve a certeza só 8% são investigados só 8% são investigados e esse número 61.300 é mais do que o triplo das mortes que o mundo inteiro viu nas áreas conflagradas guerra civil da Síria Somália Mogadísio tudo junto com o teu 20 mil então repare bem por que que isso está assim tão banalizado porque o jovem desespiritualizado né vai em família destruída e refere a sua ansiosa busca inconsciente por felicidade a um padrão de consumo que ele não pode ter pela venda que não dispõe e ele então a sociedade pra ele essa sociedade de consumo é um eterno chute no ego é um eterno bufete na alma é um diário ele pega um desamor à vida e isso pra mim é o que está na base dessa tragédia que está aí e aí o problema voltando pra economia é que se isto for verdade nós todos brasileiros estamos diante da vida procurando bom bonito e barato e o bom bonito e barato não é produzido por nós por quê? porque as condições de empreender o bom bonito e barato não são globais a informação do bom bonito e barato é global crescentemente esse bom bonito e barato vem de fonte global e nós crescentemente não temos aptidão para produzir esse bom bonito e barato por quê? porque a condição de financiamento não é global é um negócio dos liberais afinal a condição de financiamento é o seguinte o juro nos Estados Unidos é negativo então um jovem nos Estados Unidos que quer empreender ele pede mil dólares emprestados no primeiro de janeiro no dia 31 de dezembro no fim do ano ele está devendo 970 dólares menos do que tomou e assim na Europa e assim no Japão no Brasil se você cair na bobagem de tomar o dinheiro emprestado o juro mais barato é 52% 52% bota pra competir com a economia que se financiar zero e a outra que se financiar 52% e vê se ela sobrevive mas isso é só a queda tem o coice a tecnologia não é o domínio global tecnologia é uma variável que inclusive está criando cancros nos próprios países desenvolvidos porque se você imaginar por exemplo o vado do silício nos Estados Unidos aquilo é um gueto que daqui a pouco vai ter que morar porque nem a América usufrui aquilo só aquela tominha sabe um regime de trabalho em que o camarada é pago para jogar ping-pong e ter uma ideia boa na hora que a bolinha passar por o pé da cabeça e a ideia excelente dá milhões de dólares e tal isso é um outro regime de trabalho que a humanidade cá fora está vendo aquilo e está ficando com raiva são redos que estão acontecendo imagine isso sobre vista global o hiato tecnológico quer dizer todos os nossos celulares são estrangeiros e aí depois escala de novo a escala é uma característica do vanguardismo produtivo que é isso a quantidade de produto ou serviço que invariavelmente prestado ou vendido em gigantesca quantidade o preço final é mais barato porque custa produzir a mesma coisa em pequena quantidade compreenderam? então a China faz um bilhão de camisetas ou um bilhão de calça jeans chega a calça jeans na Sulã que é de Carguaru mais barato porque custa produzir lá porque não tem escala basta ganhar um setado por calça eles ganham um bilhão de calça por mês um bilhão de setado dá um carimilhão não dá milhão mas dá um carimilhão como é que nós vamos livrar voltando a pergunta como é que nós vamos livrar a humanidade especialmente o Brasil da nossa paixão desse equívoco coletivo só a identidade cultural só a cultura não há outra forma de fazer é preciso apostar centralmente na identidade cultural brasileira é preciso que o consumidor brasileiro faça três perguntas ao invés de só uma ao invés de perguntar quanto custa que o pré-dispô é bom bonito e barato que vem de fora e não dá para pagar fazer três perguntas e só a cultura é capaz de fazer a sociedade entender isso primeiro quanto custa sempre será uma pergunta porque a vida é dura a segunda pergunta é a quem aproveita comunitariamente o meu ato de consumo eu vou comprar uma coisa mais malajambrada mais cara um pouquinho porque isso dá emprego para o meu irmão lá direcê isso dá emprego para o meu irmão no jequié isso dá emprego para o meu irmão e só isso salvará o planeta terra só isso salvará o planeta terra é o meu ato de consumo é amistoso na origem e no rejeito com a questão da natureza e do meio ambiente então feitas essas três perguntas e até a gente tem uma relação e a cultura que é essa coisa tem uma cópia que eu tenho lá vamos paternar essas regras aqui vamos considerando a cidade que se colocou agora que os jovens negros que são homens no Brasil você tem um projeto de crescimento da poluição que inclua as pessoas sobretudo a comunidade negra diferentemente de Salvador que a cidade de hoje ela cresce mas não cresce incluindo a universidade que existe aqui em São Paulo que está nessa cidade se você sair amanhã daqui a pouco no meu caralho faça uma análise antropológica dos casos de correr em relação à comunidade negra então isso também tem que ser considerado sem nenhuma dúvida então aí essa é uma coisa da casa dessa é uma coisa da casa o projeto constitucional do Brasil tem que ter um objetivo muito claro que hoje não existe o objetivo claro é enfrentar a desigualdade e a miséria e a desigualdade no Brasil tem coi e tem endereço agora mais uma pergunta de um professor da casa professor o professor a pergunta é vamos ter uma chapa Ciro e Haddad ele é bom demais com essa gravidade o Haddad Ciro ele é um quadro maravilhoso foi um puta do ministro da educação foi um cara absolutamente extraordinário foi um bom prefeito de São Paulo e tem um defeito que é ser bonzinho demais mas deixou esse passante passar diante sem encontrar umas histórias que eu por exemplo teria contado na lata às vezes no olho do que o Dória o Dória o Dória que é não político é filho de deputado foi presidente da empratura do governo Sarney saiu de lá por risco por corrupção respondeu foi demitido por corrupção o Dória é podre de rico tem jato inclusive vem pra cá do jato não tem uma roça não tem um comércio não tem uma indústria eu vejo o povo baiano isso é coisa que se faça então é uma figurinha façante completa façante completa a pergunta é de mal o neoliberalismo é um problema para o Brasil é possível se desenvolver no contexto neoliberal acredito que não há condições para romper com o neoliberalismo não o contrário repare eu escrevi com o professor Mangabeira que é originário da Bahia quando eu estava na universidade lá nos Estados Unidos estava lendo o livro estava lendo pois bem agora não é mais não a crise de 2008 desmoralizou academicamente o ideário desmoralizou mesmo completamente o problema é que há um hiato entre a desmoralização teórica e a militância da política por quê? porque isso por exemplo o Fundo Monetário Internacional os últimos documentos estão já falando da impertinência do modelo neoliberal e a desmoralização não foi por um debate acadêmico foi pela crise de 2008 quando eu fui morar na América eles tinham como elemento central da organização deles a ultra-regulação do sistema financeiro então nos Estados Unidos veja bem como nós somos estúpidos imitadores do que há de pior do mundo nos Estados Unidos quando eu fui morar lá em 1995 a minha conta ficava no Bay Bank da Harvard Square atravessava o Rio Charles esse Bay Bank não existia porque Cambridge onde está a Harvard fica numa cidade Cambridge é uma cidade e Boston está do outro lado do Banco do Rio eles dão até e aí era o Banco de Boston em quando não existia Banco de Boston em Nova York era o Chase nenhum banco da Costa Oeste tinha filial em qualquer lugar porque eles não aceitavam e aí abriram mão desregularam tudo e aí virou a tragédia de 2008 que esterilizou quase 7 trilhões de dólares então hoje isso aí está absolutamente desmoralizado só nós é que pegamos uma agenda de um cara que não tem modernidade nenhum Almeirelles não é nem uma pessoa Almeirelles foi do Banco de Boston e está com esse ideário envelhecido malvado e no caso mais lugar nenhum do mundo e não vai funcionar aqui também o cara diz assim não mas o país está crescendo o que é isso o cara fala o Brasil caiu 9,2% muito pior que a depressão de 29 e cresceu 0,4 você percebe os caras são muito audaciosos caiu 9,2% cresceu 0,4 e o cara está comemorando a retomada do desenvolvimento sabe como é isso você tem 30% de capacidade de ansiosos na indústria e aí você tinha capacidade de produzir 100 geladeiras e estava vendendo 70% pela crise agora passamos a vender 72% ainda estamos com 28% de capacidade de ansiosos e esse cara chama isso de retomada de desenvolvimento aí emprego sabe o que cresceu no Brasil a informalidade sabe o que vai acontecer a partir do dia 11 de novembro preste atenção na selva que nós vamos começar a seguir no Brasil 11 de novembro é quando ele se invigou a reforma trabalhista a partir do dia 2 de novembro do dia 1 de novembro no Brasil 11 de novembro ou 24 de novembro 24 de novembro joel a partir do dia do dia A pergunta é, hoje, inclusive, depois do feriado da Câmara do Serviço de Serviço Público, o presidente Michel Temer baixou o congelamento dos nossos aumentos e um aumento da taxa de contribuição, da possibilidade de contribuição para a nossa previdência, de 11 para 14%. A pergunta que a gente quer fazer é qual é a sua visão em relação aos serviços públicos do Brasil e o papel dos servidores públicos na construção da nossa cidadania no nosso país. Um minuto antes da resposta. Foi deixado a plateia perguntar, mas existe uma ordem de perguntas e que deve ser respeitada. Eu tinha que eu respeitar a parte da gosta? Aí eu deixo a resposta do Chico para o filho, bora, pega aí, vamos restaurar a outra. Pode, pode, as mulheres têm pensado. Veja, Chico, o truísmo, a obviedade é que o Brasil precisa voltar a respeitar o Estado e os seus agentes. Porque a ideologia neoliberal, ela precisa desmoralizar os agentes públicos para desmontar o Estado e reduzir a uma dimensão mínima. Não por acaso, a desmoralização dos servidores públicos, a desmoralização dos políticos, a generalização toda, cumpre uma agenda que se repete, para quem tem experiência internacional, se repete no mundo inteiro. É a mesma cantilena, etc, etc. Como é que eles fazem, entretanto, isso? Eles fazem tomando maus exemplos verdadeiros e, a partir daí, tentam generalizar. E nós, por regra, temos, por corporativismo, ou por omissão, ou por corporativismo realmente, nós temos analisado muitas distorções do serviço público no país. E isso acaba nos dissociando da opinião pública, que está hoje como uma opinião muito desagradável sobre todos nós. Agentes públicos, políticos, servidores, enfim. Isso se resolve com uma refundação da burocracia brasileira, que é absolutamente essencial. Nenhum país do mundo sustenta desenvolvimento sem uma burocracia profissional, acertada em carreiras. Essa palavra está sendo satanizada, mas, nesse contexto dela, cabe. Ou seja, a carreira tem que ser meritocrática. Não pode um presidente da República se eleger e botar 60 mil pessoas em cargos comissionais. Isso não existe. Não tem memória, não tem memória de serviço público, não tem manualização de serviço público que funcione. Então, é preciso fundar uma burocracia profissional, manualizar os procedimentos e reduzir a cabeça, vamos dizer, de confiança ao mínimo de tanger só as diretrizes políticas, porque isso é que vai portar uma memória. Eu me lembro bem, por exemplo, na constância do governo Lula, no primeiro mandato, eu aceitei ser ministro da integração nacional. E aí, desenvolvi em inteligência, com a melhor universidade brasileira, os melhores pensadores do país, gente de fora, etc., etc., um projeto nacional de política regional, desenvolvimento regional. É uma coisa absolutamente brilhante. Eu posso falar, porque não fui eu que fiz, eu liderei politicamente, mas isso é um pensamento universitário do mundo que colaborou para isso, e é uma coisa absolutamente extraordinária. Sabe onde é que está isso? É alguma lata no lixo. É alguma... Simplesmente não aconteceu nada. Eu saí, entrou o jetelo no meu lugar. Essa pergunta é feita por um cliente da casa, Alexandre, décimo semestre. O Brasil vem sofrendo uma onda de retrocessos no campo das políticas públicas voltadas às minorias sociais, sobretudo aquelas voltadas à comunidade LGBT. Para você, qual a importância de fortalecer as políticas públicas voltadas à população LGBT? E qual a importância das faculdades nesse processo? Veja, a gente tem que tomar muito cuidado, quando estiver debatendo, e eu não tenho nenhum problema, porque, como eu disse, eu não estou procurando simpatias aqui. Mas nós, no campo progressista, somos perguntados sobre esse tema de costumes, e eu tenho uma opinião clara sobre todos esses assuntos. É só entrar no YouTube e botar lá, que está lá. E vou repetir aqui também. Porém, eu percebi que nós estamos, de alguma forma, quando a gente cai nisso, entrando no jogo da direita. Porque quando a direita entra no debate conosco sobre economia, emprego, salário, segurança, corrupção, ela perde todas. E o que eles estão fazendo? Guiado por também centros de inteligência internacional. Eles estão querendo trocar o ambiente do debate, de economia, de saúde, de segurança, de tal, para o ambiente de costumes. Porque, acredito que, sendo a nossa sociedade muito católica, muito recentemente evangélica, neopentecostal, sendo, então, conservadora em matéria de costumes, eles aqui têm chance de ganhar o debate da gente, se trocar o debate daquilo que nós levamos, vamos dizer, vantagem moral e intelectual. Nós temos que achar o ponto de equilíbrio em que nós não aceitemos de pugueiro, da omissão. E eu vou logo adiantando. Um governo presidido por mim será um governo do respeito às diferenças, da imposição de tolerância, de respeito, de políticas afirmativas, para todos os grupos que sofrem qualquer tipo de discriminação. Negros, mulheres, gregos, gregos... Mas vamos dizer, vamos nos pregatar para não cair no jogo deles. Eu vou dar um exemplo prático. Quantas pessoas tinham tomado notícia de uma performance, que eu acredito, inclusive, de mau gosto, no museu lá do São Paulo, de um peladão lá que era topado pelas pessoas. Quantas pessoas tinham tomado conhecimento disso, se a direita brasileira não tivesse reproduzido aquilo às massas, nas televisões pentecostais, nas coisas e tal. Ou seja, ele tem o menor pudor moral. Nenhum pudor moral. É tudo jogo da política. E aí, como a sociedade brasileira, vai lá um negócio que é pedófilo. Peraí. Maldosto, sim, a expressão de arte moderna tem que ser livre para transgredir, para a gente já não bem quiser entender. Olhe lá a classificação que eu nem acho que é necessário. Porém, nós não podemos cair na esparrela de romper o nosso nexo dialético com o nosso povo. E, por exemplo, as igrejas católicas, as igrejas evangélicas e católicas, tem grande afinidade conosco na repulsa à corrupção. E nós ganhamos a parada. Porque eles têm que segurar na alça do caixão do bicho-a-teno. Por isso que não sabem o bicho-a-teno. Né? Porque é esse dever no sustento do bicho-a-teno. A liberdade tem que ser assim. Nós não é bom que eles são completamente solidários conosco na questão dos mais pobres. E nós ganhamos a parada. Aí o que eles querem? Vamos discutir casamento homoafetivo, vamos discutir moralidade da estética, das exibições, etc. E a gente entra de pato nisso e perde a nexo com a população. Vamos ser firmes na defesa dos valores, humanistas, da tolerância, da diversidade, mas não vamos ser um centro na luta política que nós quisermos. Pergunta do Pedro de Oliveira Duarte. No âmbito da crise econômica brasileira, o desenvolvimento da indústria nacional é um importante meio para o crescimento do Brasil no cenário mundial. Como o senhor pensa e elabora essa necessidade em meio à corrupção da classe política e da classe empresarial? Pois é. Veja bem. Primeiro, hoje eu tive essa discussão. A corrupção é uma chaga muito grave pelos dinheiros que subtraem das coisas reais da vida do nosso povo, da saúde, da segurança. Mas mais grave ainda é a desmoralização pela causa na cabeça do nosso povo, da estrutura da política, que é a linguagem da democracia. E, evidentemente, nós temos que fazer aqui duas coisas. E nenhuma delas é com conversa fiada. Uma é tentar que o brasileiro médio entenda que decência não pode ser um fim em si mesmo. E que todo político que faz da decência um proselitismo é o que a Bíblia chama, provavelmente, de um sepulcro caiado. Porque gol de quem, cara, ser honesto? Eu ando me exibindo dizendo que eu tenho 38 anos de vida pública, fui ministro, fui governador, fui prefeito, nunca respondi a um mal feito, nem passei a dissolver. E isso, imediatamente, digo, isso nada mais é do que a minha obrigação. Por quê? Porque o que está em jogo no Brasil, acredito, não é a questão da decência. Virou um tema grave, central, temos que tratá-lo. E só se resolve o problema de corrupção com duas coisas. Exemplo de cima e uma institucionalidade em permanente adaptação às capacidades que a fraude, que a corrupção, inovam diariamente em fazer. Mas, enquanto houver paraíso fiscal promovido pelos grandões, na Inglaterra tem as Ilhas Virgens, os americanos tem as Bahamas, todo mundo, enquanto tiver paraíso fiscal, haverá corrupção impune dos grandes. A questão da Petrobras, por exemplo, foi toda essa denuncia que está aí, é porque a Dilma resolveu botar a graça forte para moralizar a esculamação que tinha se generalizado, mas sabe o que era? Grave que seja, ninguém me confunda aqui com qualquer tipo de dorabilo, era 3% de propina nas ondas. Sabe quanto é que os bancos ganharam numa noite com o Fernando Henrique, com uma informação privilegiada de que a taxa de câmbio ia mudar? 16 bilhões de dólares, numa noite. E quem pagou? O povo brasileiro. Sabe quanto a Dilma pagou de swap caminhão na veste da desvalorização, que o mundo todo sabia que ia acontecer? 111 bilhões de reais. Sabe quanto é que está hoje o negócio chamado operação compromissada do Banco Central? Operação compromissada é o seguinte, os bancos têm liquidez, tem dinheiro no caixa, e se ficar com muito dinheiro no caixa é prejuízo. E o outro banco eventualmente não recebeu uma conta que o planejou receber, está faltando dinheiro no caixa para os correntistas que vão fazer e tal. Então existe uma operação chamada operação compromissada, que basicamente equaliza a liquidez entre o setor privado. O banco está sobrando, a empréstimo está faltando, aqui normalmente tem um juros muito alto e um prazo muito curto, de dois dias, de um dia, de 24 horas, etc, etc. Pois bem, no mundo inteiro existe essa expressão, não passa de 3% do volume das operações financeiras. Eu descobri essa semana, operações compromissadas do Banco Central, com juros de 20% a um ano e para o vencimento de quatro dias. Vão ouvir o que eu falei? 1 trilhão, 26% da dívida brasileira estão nesse tipo de operação. É uma fraude escandalosa, que simplesmente entrega ao sistema financeiro a chave da crise. na véspera das eleições que vêm. Simplesmente, quatro dias ao tempo de vencimento de 1 trilhão. Imagina. Isso ninguém chama de corrupção, chama de operação compromissada. Até no outro lado não chama de corrupção, chama de swap, campeão. Percebe? Então a gente não pode ser otário. A gente precisa... E o Brasil existe em rankings internacionais, nos rankings internacionais, nos países de grandes populações, o Brasil é o menos corrupto. China é pior, Índia é pior, Rússia é pior. Evidentemente que no Brasil o que choca é a impunidade. E também aparentemente parece que começam a mudar. Mas nós não precisamos nos chibatear mais do que nós já estamos. Nós somos 56º país do mundo no ramo da transparência internacional. Isso é uma posição muito desonrosa. Nos 180 países nós somos 56º, mas não somos o primeiro. Nós somos o país mais corrupto do mundo. Isso tudo, de novo, é para generalizar e desmontar a linguagem da democracia que é a política. para que eles façam o que estão fazendo aí com esses nomes concordos. Pergunta aqui, Geovânio Conrado, do Brasil, Bahia. Como no seu governo será combatido a sonegação fiscal e qual a animosidade do Augusto Nunes com você? Uma coisa tem a ver quase com a outra. O Augusto Nunes não é ninguém. Ele é pára, ele é aludado e a veja para para tentar desmoralizar o que eu falo da turma que porta a veja que são os bancos e o departamento do Estado americano. Isso está tudo certo, não tem problema nenhum que ele faça lá. Imagina o Senado na vida tem que suportar ser jornalista da veja. Já com idade é proverte e está aí olhando para o cara que já foi governador, já foi prefeito, já deu o prêmio mundial de combate à montagem de água definitiva, que tem o melhor IPM do Brasil na sua cidade, que tem 77 a 100 milhões de escolas públicas básicas do Brasil no seu estado e que anda nos veios universitários sem levar um tomate sem ser o contrário. o Brasil tem que combater a sonegação com cadeia de expropriação em débito do valor sonegado. e o meu governo não era repito, como não houve quando eu fui governador do Ceará. devido ao horário, essa é a última pergunta. As perguntas que não foram respondidas ao pessoal... Posso fazer uma parte? Já havia me perguntado qual era a hora para terminar. Eu respondi que o auditório não está dizendo. Aí eu falo para a direção, se o auditório quiser ficar e se o governador se dispuser a ficar, eu não vejo nenhum problema nisso. Eu quero fazer com a direção porque eu acho que a plateia aqui é um pouco mais. Eu mais... Eu tenho que ir para o Maruquete se é mais oito órgãos que eu ia para lá agora. Pergunta de Andressa. De que forma garantir o desenvolvimento nacional de maneira sustentável, preservando as comunidades indígenas e quilombolas? Pedro, se é um país no mundo que tem as condições físicas para praticar aquilo que a teoria chama de desenvolvimento sustentável, esse país é o Brasil. Por algumas coisas muito concretas. Por exemplo, a maior biodiversidade do planeta está nas nossas fronteiras. A maior província mineral do mundo está nas nossas fronteiras. Quase 12% da água potável do planeta estão nas nossas fronteiras. Nós temos o maior estoque de terras agricultáveis ainda desocupadas do planeta Terra. E temos uma pulsão de biomas que nós já estamos conseguindo alcançar e preservar. E temos um protagonismo global no debate ambiental muito importante. E devemos, inclusive, parte importante de Samalina. E é uma pessoa que é respeitada no mundo inteiro por esse protagonismo na questão ambiental. Minha discordância dela é de outra natureza. eu tenho o prazer de fazer a referência positiva a ela. Pois bem, como é que se pratica isso? Na verdade, é o projeto nacional que tem que definir. E uma das ferramentas mais importantes é o zoneamento agroecológico para o seu ponto de vista de compatibilização de populações e atividade econômica. Aí começa a minha divergência com a marinha. Por exemplo, a matriz energética mais limpa e barata do mundo é a hidráulica. Porque a hidráulica é o uso não-consultivo. Ou seja, não se consome água. E a energia não basta ser limpa. Por exemplo, o Ceará, começou comigo, hoje tem autossuficiência em energia eólica. Começou comigo lá atrás, mas ninguém falava. Eu trouxe as primeiras e hoje o Ceará consegue se abastecer 100% com energia eólica. Porém, tem um problema e ganhou-se escala e, portanto, o preço caiu para um valor compatível. O problema é que nós temos agora setembro, outubro, novembro, dezembro, muito vento. E a partir de janeiro e fevereiro os ventos param. Então nós temos que ter uma redundância. E essa redundância é a hidráulica e ou a térmica. Nesse momento, as contas de vocês em casa estão lá com a bandeira vermelha. Por quê? Porque o Brasil não tem nenhuma eficiência, não está administrando nada desse país, está sendo administrado com mínimo de seriedade e eles exauriram os recursos hídricos numa seca de cinco anos. Resultado prático, hoje, o Brasil está com apenas oito por cento da sua reserva aqui no Nordeste, da sua reserva hídrica. Ou seja, nós estamos acionando as térmicas que são três vezes mais caras e vão começar a onerar as contas a partir desse mês e vai piorar muito para a frente. O que a gente tem que fazer, portanto? Nós temos que fazer um projeto nacional que defina com clareza por onde nós vamos empregar o nosso povo. Porque o homem também é um elemento da natureza, pensou-lhe assim comovidamente. E, ao fazer isso, nós temos toda a condição de preservar as populações tradicionais, sejam elas quilombolas, as populações indígenas, embora também a gente tenha que ter um debate muito sincero, porque muitas vezes em lugares mais urbanizados, a luta ao redor da causa quilombola, ao redor da causa indígena, na verdade é uma luta por terra. Porque existe uma espécie de fast track, uma espécie de caminho rápido para resolver o acesso à terra, se houver o reconhecimento da tradição quilombola ou da tradição indígena. Isso causa insasperação terrível do conflito em alguns lugares do país e nós temos que desarmar isso, temos que desarmar isso para que o país se reconcilie e nós temos terra para todo mundo. O que é preciso fazer é o governo entrar nisso e resolver essa agenda do século XIX, que é uma das coisas que eu penso em fazer, com muita força e sem contradição nenhuma, pega o Pará, por exemplo, vou ter um exemplo aqui, o Pará já está praticamente todo desmatado e qual é a lógica? Você desmata para botar o gado e aí vem atrás uma agricultura fureragem de baixo para o agregado e aí o cara precisa, mais terra desmata para botar o gado e vem atrás da agricultura e aquele outro fica abandonado. Solos vestiviados, abandonados, etc, etc, etc. Existe uma brutal resistência no movimento ambientalístico brasileiro para que você, no zoneamento econômico ecológico do Pará, por exemplo, trate de reflorestamento. Então, as pessoas são contra e aí você tem algumas coisas que são muito pitorescas assim para a minha cabeça e eu sou ambientalista mesmo, mas, veja bem, é razoável que a Finlândia, que tem terra útil menor do que o estado do Piauí, tem 8% do mercado global de celulose e o Brasil importa todo o papel, praticamente, também importa todo o papel que nós usamos porque temos 1% do mercado global de celulose. Não é razoável isso. E assim, qual é o problema de uma terra abandonada você fazendo com os cortes de não fazer monocultura para tentar fazer uma, artificializar uma biodiversidade para não ser monocultura? Tem mil tecnologias para fazer isso e não precisa concentrar terra, você pode fazer isso se o Estado Nacional Brasileiro suprir as ineficiências de uma cultura que exige longuíssimo prazo porque na Finlândia você planta uma essência dessa demora quase 50 anos para ela ficar em ponto de corte porque lá não tem sol, é muito frio. No Brasil, a mesma espécie demora 6 anos para ficar em ponto de corte. Mas, de qualquer forma, não existe um tipo de crédito que tenha prazo de 6 anos. E você pode fazer isso obrigando o grande a terceirizar a produção para milhares de pequenos que terão alternativas de renda de alta linhagem e indústria. Indústria lá no fundão do Brasil para desespressar a floresta. Só tem esse jeito. Senão você fica numa briga de criminalizar toda aquela gente que no passado foi pra lá estimulada pelo governo e a condição de titulação da terra no passado era o cara desmatar. O cara é tudo parafuso, ele pira, é gaúcha, não sei quem que saiu lá de casa, foi pra lá e a condição do governo dar o título da terra pra ele é desmatar. e de repente isso virou crime. O cara pira, ele enlouquece, aí começa a ver comunismo debaixo da mesa e fica predisposto a qualquer racionalismo e não puder deixar esse povo cair na mão de uma direita estúpida que não tem nada fazer pra eles. Realmente o horário está avançado e a última pergunta é um componente do doutoral Augusto Vasconcelos, presidente do sindicato dos bancários. Ele vai fazer a pergunta. Além disso, a assessoria do palestrante avisa que as outras perguntas que não foram respondidas vão ser respondidas posteriormente na internet. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Rapidamente. Ciro, se ao charlar você foi eleito presidente e esperamos que essa possibilidade ela se consolide com o passar do tempo, quero me deixar uma pergunta no marco. Você está acompanhando que o BNDES está sendo destruído. A taxa de juros de longo prazo foi substituída por uma taxa de longo prazo que detona a capacidade de investimentos em infraestrutura no Brasil. Banco do Brasil 400 agências fechadas e também remodelando a sua atuação no mercado e a Caixa Econômica Federal em vias de ser privatizada. Como financiar um projeto nacional de desenvolvimento sem estruturas públicas que comportem a dimensão do desafio que o Brasil merece? Nenhuma chance para o BNDES Nenhuma chance. Repare, o BNDES está sendo saqueado e eles estão fraudando contas fiscais. Eles obrigaram o BNDES a repassar de volta ao Tesouro 100 bilhões só uma informação só uma informação em primeira mão a imprensa nem está sabendo disso que a gente não divulgou mas nós temos entrada numa ação popular na semana passada entramos em nome do sindicato dos bancários mas como ação popular tem que ser pessoa física eu tenho entrada em meu nome mesmo e a gente entrou contra essa medida da devolução de 100 bilhões para o governo cadernal para impugir o funcionamento do BNDES Então o que está atualizado do BNDES completamente o que está em marcha é a entrega absoluta do sistema financeiro a um duopório que é Bradesco e Itaú Hoje 90% das operações financeiras no Brasil são conduzidas por 5 bancos Itaú Unibanco Banco do Brasil Caixa Econômica e Santander E o BNDES está sendo destruído para de fato desindustrializar o Brasil isso atende a apelos dos estrangeiros a quem essa gente está servindo claramente é evidente que recapitalizar os 100 bilhões vai ser muito duro para o próximo primeiro da república a TJLP eu que criei quando o ministro está fazendo o presidente Tamafran eu que criei porque não faz sentido você aumentar a taxa de juros por crédito diário em momentos de sobre derrota que é o caso e tratar do mesmo jeito o investimento de longo prazo que vai gerar uma oferta que equilibrará a inflação em baixa sustentável e aí foi feita essa taxa de juros e eles estão aproveitando que a taxa primária do Banco Central está caindo e estão fazendo ela vir convergente quando o que se devia fazer era o oposto o que você tem que fazer é obrigar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica isso eu falei que tinha a menor dúvida a entrar em convenção e convenção é o seguinte é custo de captação custo operacional lucratividade justa o resto é mandar bala na taxa de juros na ponta baixa para trazer o sistema financeiro e eu pretendo naquele problema do excesso de endividamento do setor privado sacar 50 bilhões de dólares das reservas cambiárias do país e criar 380 bilhões de dólares e criar um fundo soberano para via crédito privado é que fundo soberano tem personalidade privada consolidar o passivo empresarial brasileiro mediante adesão a um programa de reindustrialização investimento e retenção de emprego isso significa basicamente que ele vai trocar juros e prazo estrangulado no capital nacional por juros e prazo longo do fundo soberano que pertence ao povo brasileiro isso acontece o que? se aderir em massa como adeririam nós vamos ter aí uns 70 bilhões de reais pagos espetacularmente aos bancos o que acontece se todo mundo derruba a mercadoria com o preço da mercadoria quer juros? despego assim você traz a taxa de juros para mudar o civilizado no Brasil pessoal é muito bom que eu gostaria de agradecer que não manda a associação dos estudantes bacharelado em disciplina humanidade e direito a presença de todas as autoridades todos os professores todos os estudantes e espectadores em geral boa noite e aí Obrigado.